Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. De segunda a sexta-feira, você ouve Manhã Show. Manhã Show, das 10 horas ao meio-dia, aqui na sua rádio local web. Se você tem problemas no seu bairro, procure o Jornal Regional News, o único jornal que pode ajudá-lo de verdade. Nossa equipe é qualificada para realizar um jornalismo de ponta, ético e profissional, encurtando a distância entre as autoridades constituídas no sentido de auxiliar na solução de problemas. São 15 anos de existência em favor da democracia e do direito do cidadão, com participação ativa nas mudanças que melhoraram a qualidade de vida da região onde atua. Fale conosco e descubra a diferença. Ligue 4605-5399 ou vá até a banca mais próxima e pegue seu exemplar. Você também pode acessar a internet no endereço www.rnews.com.br Jornal Regional News, sempre com você. 4605-5399 5399 Atenção Caieiras! Refis prorrogado até 28 de fevereiro. A Prefeitura informa que foi prorrogado o Refis 2021, maior programa de desconto da história da cidade. Aproveite essa última oportunidade. São descontos imperdíveis para você quitar seus débitos junto ao município, vencidos até 31 de dezembro de 2020, como IPPU, ISS, ITBI e taxas de alvará e licença de funcionamento. O acordo pode ser realizado online ou de forma presencial, no Paço Municipal ou na Subprefeitura de Laranjeiras. O pagamento pode ser à vista e com desconto de até 100% ou parcelado em até 60 vezes. Informações 4445-9248 ou 4445-9249. Prefeitura de Carieiras. Trabalho pra valer, coragem pra crescer. Conheça o verdadeiro sabor do vinho. Empório Vinhos do Sul. Proporcionando bons momentos e experiências únicas. Tudo em vinhos nacionais. Importado, cachaça, licor, suco de uva integral, queijos, salames, doces e uma grande variedade de produtos que vai deixar você com água na boca. Rua João Massaia, número 27, Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Peça pelo nosso delivery. Entregamos em Caieiras e região. WhatsApp 11 97492 5606. Empório Vinhos do Sul. Sua loja oficial de vinhos e destilados. Permita-se viver sua melhor versão. Dona Cris, estética corporal e facial. Há mais de 14 anos elevando sua autoestima. Venha conhecer o que há de melhor e mais moderno em limpeza de pele, especialista em depilação a laser, harmonização facial, correção de orelhas de abano e botox. Na Dona Cris, estética, você realiza tratamentos para gordura localizada e celulite. Sua saúde e seu bem-estar precisam andar lado a lado. Dona Cris, estética. Rua Luiz Gonzaga d'Ártura, número 21, em Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações e agendamento, ligue 11 98583 3938. Chegou a hora do seu sonho realizar? Na GMB você vai sair de carro. Você vai sair de carro. Melhor atendimento. Vem pra GMB Multimarcas. Vem pra cá. Aqui tem as melhores marcas. GMB é o lugar. Oh, baby, vem com a gente. GMB Multimarcas faz o melhor sempre. Oh, baby, vem com a gente. GMB Multimarcas faz o melhor sempre. Compra, venda, troca, financiamento e consignação. Agora em Laranjeiras, loja GMB Multimarcas. Trabalhando com as melhores marcas do mercado. Realize seu sonho. Compre seu carro semi-novo na loja GMB Multimarcas. Sucesso de vendas, o melhor preço da região. Carros revisados e com entrada facilitada. Venha conhecer nossa loja e volte para casa de carro novo. Loja GMB Multimarcas, Avenida Pauliceia, número 1003, Laranjeiras Caeiras, São Paulo. Informações, WhatsApp, 9885777446. Não faça negócio antes de passar na GMB Multimarcas, a sua loja de semi-novos. A Mega Tops tem tudo o que você procura em um só lugar. Vocês vão se surpreender com tanta variedade indescatáveis. Embalagens de todos os tipos e tamanhos. Uma linha completa de produtos de limpeza. E muito mais. Tem tudo o que você precisa para a sua festa, sua casa ou para o seu negócio. Mega Tops, atacadão das embalagens, bem pertinho de você. Rodovia Tancredo de Almeida Neves, número 20, próximo à churrascaria O Espetão. Informações, ligue 9-9688-9680. Mega Tops, atacadão das embalagens. Ei! Ei, você! É você mesmo! Vem cá! Quanto vale a segurança da sua casa e da sua família? E da sua empresa? Já parou para pensar que muitas empresas oferecem preço e não a segurança que você precisa? Pense bem antes de colocar preço na frente da segurança do seu negócio ou da sua família. Você merece o melhor! Union Alarmes. Aqui não é só um número. Na Union Alarmes, a nossa estrutura é a segurança que você precisa. Monitoramento 24 horas. Venha nos conhecer. www.unionalarmes.com.br Ou chama lá no Zap que a nossa equipe vai lhe atender. Telefone 11-9880-60550. Union Alarmes, protegendo sua família e sua empresa. Já conhece o novo jeito de economizar em canheiras? O leve mercado que fica na Avenida Pauliceia, número 461, no bairro de Laranjeiras, está sempre aberto a partir das oito horas e chegou na cidade para ser seu preferido. Lá você encontra ofertas todos os dias, variedades no açougue e na padaria e ainda aproveita um hortifrute fresquinho. Confira as ofertas do dia! Hum, que gostoso! Hortifrute mais fresquinho de toda a região da Grande São Paulo. Leve mercado sempre em uma loja pertinho de você. E vamos falar da loja Canheiras, Avenida Pauliceia, número 461, porque tem oferta para você economizar. Corre para lá, vá conferir, vá lá fazer aí as suas compras, né? Abastecer a sua dispensa. Separamos algumas ofertas para você. Ah, e não perde tempo e garanta também o seu cupom aí para que você possa concorrer a três motos. Olha aí, para que você possa sair já pilotando. Que bacana, hein? Não deixe de conferir, a cada R$100,00 em compras você ganha um cupom. Você encontra o suco de uva Chacra João e Maria, olha, integral tinto 1,5 litro, só R$ 11,99 a unidade. Tem também a batata Rufos, 57 gramas original, só R$ 3,19 a unidade. Olha o inseticida aero SBP, multi citronela a 380 ml, só R$ 8,99. Tem também o açougue mais fresquinho, as melhores ofertas você encontra. Coxa e sobrecoxa, granel, resfriado, quilo, só R$ 5,99. Cochão mole, pedaço bovino, quilo, R$ 36,90. Coxinha da asa, sadia, olha só, R$ 1,14,99. A salsicha, perdigão, granel, quilo, R$ 14,90. Tudo isso e muito mais leve mercado Loja Canheiras, Avenida Pauliceia, número 461. Vá você também conhecer, se ainda não conhece, e procura uma loja mais próxima aí da sua casa. Leve mercado e a hora certa, 10h11, bom dia, bora lá começar o nosso Manhã Show, que hoje tem muita informação pra você. Leve mercado, quem pega leve, economiza. Participe de nossa programação pelo nosso aplicativo do WhatsApp. E peça a sua música. E mande o seu alô. Rádio Local Web. A mais ouvida, bom dia, Canheiras, bom dia, Brasil, vem comigo. O nosso Manhã Show. Apresentação, Tiago Rodrigues. Tá falando com ele, é um prazer estar com você aqui todas as manhãs, a partir das 10h até o meio-dia, sem interrupção. A gente vai direto com muita informação, música, tudo que você gosta de ouvir, em um só lugar. É o melhor streaming da sua plataforma digital. Se não baixou ainda, baixa aí. Ei, bom dia, Brasil. Bom também. Bom dia, Franco da Rocha. Bom dia, Francisco Morato. Bom dia, Grande São Paulo. Bom dia, você que tá aí na sua cidade. Bom dia, Amparo. Bom dia, Jaguariúna. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que segue as nossas redes sociais. Arroba Rádio Local Web lá no Instagram, no Facebook. Canal do YouTube bombando também, hein? O importante, frisar, pedir pra você a todo momento aqui se inscrever no nosso canal. A gente tá pra ser aí monetizado, olha que bacana, todos os nossos conteúdos aí sendo disponibilizados pra você lá no nosso canal do YouTube. Então, mais do que assistir a nossa programação, é importante você seguir também e se inscrever lá no nosso canal, tá bom? Deixo aqui também à disposição o nosso WhatsApp, caso você queira compartilhar suas informações, notícias, denúncias. Pode ficar à vontade. DDD 11994-692396. Quero já começar aqui o programa agradecendo a você que tá participando conosco aqui, trabalhando, permitindo com que a nossa programação possa fazer parte aí das suas manhãs também todos os dias, tá bom? Obrigado, Dani. Beijo pra você. Onografe, a Daniela Onografe tá com a gente aqui. Alô, Felipe Lima. Que prazer conhecê-lo, viu? Infelizmente, em circunstâncias não tão favoráveis, né? Mas foi um prazer, viu? Já te acompanhava também pelas redes sociais, você sempre participando das nossas lives, das nossas transmissões, dos nossos programas. Agradeço de coração aí, foi um prazer conhecê-lo, viu? E em breve gostaria também que você viesse aqui na rádio pra gente bater um papo, pra gente poder fazer aqui um programa com você também, tá bom? O Felipe tá lá acompanhando desde o incidente que aconteceu em Franco da Rocha, no Parque Paulista. Acompanhando de forma voluntária, se colocando à disposição, ajudando naquilo que pode e tem feito a diferença aí, viu, Fê? Um abraço pra você, um bom dia. Já já informações atualizadas pra você que tá aí acompanhando aqui a programação da Rádio Local Web. Tudo que você precisa saber, a gente vai compartilhar pra você daqui a pouquinho, tá bom? O Felipe tá deixando aqui um recado pra você que quer doar, pra você que tá perguntando aí nas redes sociais. Toma cuidado, gente, como tem pessoas, né, de má índole, de coração, né, estragado. Porque só pode ter um coração estragado pessoas que utilizam, né, da desgraça alheia, dos problemas que a gente vê acontecer aqui na nossa região, pra auto-se promover, além de auto-promoção, né, se beneficiar, né, com relação a querer arrecadar dinheiro, né, e utensílios domésticos, né, comida, alimentos. É um absurdo. A gente vê pessoas que têm a capacidade de querer se beneficiar nessas horas, né? E o Felipe tá deixando aqui um recado, pessoal, pra que você que queira doar, você que tem na sua casa roupas, você que tem aí utensílios, né, domésticos, você que tem, é, eletroeletrônico, você que tem o que você tiver, né, em bom estado, que você possa doar, que não vai te fazer falta, olha, as doações estão sendo encaminhadas pra Avenida Itararé, número 200, no Parque Paulista, em Franco da Rocha, tá bom? Aqui em Cagueiras temos uma força, tarefa, disponibilizada pela Prefeitura de Cagueiras, né, no qual ela coloca à disposição o Paço Municipal também, o Fundo Social de Solidariedade, entregue os produtos, os materiais, você que não tem condições em levar até Franco da Rocha, nos pontos, né, onde realmente você tem a certeza de que o material vai chegar nas pessoas que mais precisam neste momento, tá bom? Agradeço, Fê, e espero revê-lo aí em breve, tá bom? Obrigado por compartilhar e pode aqui usar as redes sociais da rádio, pode mandar aqui o que você quiser, compartilhar de informação pra nós aqui, é um prazer poder ajudar também da melhor maneira possível. O André Gomes compartilha também, bom dia, Thiago, André Deposto Laranjeiras, estou ligado no programa. Obrigado, viu, pelo carinho e pela audiência, vamos compartilhando aí. Ele coloca aqui, o Bolsonaro chega em Francisco Morato e é chamado de mito. Deu a risada dele aqui, né, e o comentário dele aqui é absurdo, né, a água não avisou nem, né, e ele chegou de boa. Pois é, comentários as pessoas têm toda a liberdade aqui de deixar na nossa programação aqui, você pode deixar e comentar o que você quiser. Olha, quero aqui desejar um bom dia ao Robstein também, tá com a gente aqui, a Carmosita, Bom dia, Carmosita, obrigado pela participação, tá meio sumido, hein? Olha, saudades aí dos comentários da participação aqui na nossa programação, viu? Um beijo pra você, bom dia também pra Lu, alô Luciana, um beijo, bom dia, obrigado pela participação, bom dia, Thiagão, parabéns pelo trabalho de comunicação, é pra isso que estamos aqui, viu? Pra levar a informação pra você que tá aí do outro lado, acompanhando pelo rádio, acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site, radiolocalweb.com.br, é só entrar lá no site, além de informação de acompanhar os nossos parceiros, os melhores aqui da região, você encontra lá no nosso site também, você dá o play e acompanha, de repente tá no escritório, né, quer trabalhar e ouvindo uma boa programação, se manter aí atualizado, basta então acessar o nosso site também, radiolocalweb.com.br. Já já as principais informações do Brasil e do mundo, tudo sob a previsão do tempo também, que não tem trégua, né, diminui o volume de chuva, mas ainda assim a previsão é de chuva durante toda a semana. Segunda-feira hoje, dia, vamos lá atualizar as informações pra você, começando aqui a nossa programação, 2 de fevereiro de 2022, bom dia Caigueiras, bom dia Brasil, tempo encoberto em Caigueiras na Grande São Paulo, em Franco da Rocha, 23 graus agora no momento, a máxima hoje não ultrapassa os 25, mínima de 19 graus, a previsão de chuva moderada ao longo do dia. Seguindo com as principais informações no oferecimento também, quero aqui agradecer a todos da União Alarmes, né, você que tá aí na sua casa, na sua empresa, precisando, né, melhorar, você que já tem de repente algum sistema ou não tem nenhum e quer preservar a saúde, né, não só, né, a nossa saúde, né, mas também manter aí segura toda a sua família, né, de bandidos, né, de vagabundos que fica aí assolando, invadindo casas, roubando carros, empresas, olha, pra você ter realmente a segurança que você merece, você precisa conhecer a União Alarmes atendendo a todo o Brasil, região metropolitana, interior, grande São Paulo, pode contactar a galera que tá te aguardando, a União Alarmes aqui na nossa região em especial, atendimento VIP pra você, ouvinte da Rádio Local Web, olha que bacana, hein, sistema de monitoramento, 24 horas, tudo moderno, Tiagão, preciso fazer obra? Não precisa fazer nada, em menos de uma hora, a equipe, ela deixa a sua casa, a sua empresa monitorada, olha que bacana, hein, você tem o sistema de botão do pânico também, que você leva no chaveiro do seu carro, chegou em casa, viu qualquer movimentação, você já pode apertar o botão do pânico, que a central já é alertada, que já vai acionar a Polícia Militar também, e você vai ter o seu patrimônio, a sua casa, a segurança da sua família garantida, tá bom? Câmaras em alta resolução, em HD, filmando 24 horas, você acompanha tudo pelo celular também, smartphone, tablet, computador, de onde você estiver, você vai acompanhar toda a segurança da sua casa, da sua empresa, não deixe de acompanhar a União Alarmes nas redes sociais todos os dias, dicas importantíssimas de segurança também sendo compartilhadas, tá bom? E pra isso, a gente vai aqui divulgar pra você, né, com muito carinho, né, um trabalho bem bacana, que a União Alarmes vem divulgando e levando pra você, possibilidade de você melhorar o sistema de segurança aí da sua casa, da sua empresa, é rapidinha, um minutinho, e a gente volta com as informações da nossa cidade, da nossa região, do nosso Brasil. Você pensa na segurança da sua família? E na integridade do seu patrimônio? Você sabia que algumas situações causam traumas irreversíveis a você e a quem você ama? A União Alarmes oferece o melhor serviço de monitoramento à distância, a um custo que você pode pagar. Equipamentos de última geração, 100% operados por aplicativo mobile, enviam informações precisas a operadores treinados e integrados à polícia. Sinais de pânico supervisionados por câmeras geram proteção ao chegar ou sair de casa. Ambientes violados são gravados e as imagens são disponibilizadas à polícia, resultando em prioridade no atendimento. Situações de cárcere são tratadas com agilidade, facilitando a chegada e a ação da polícia. Não espere que o pior aconteça. Solicite a visita de um de nossos representantes. União Alarmes. Sua segurança é a nossa prioridade. Sem dúvida, a sua segurança é a prioridade da União Alarmes e ela aguarda você entrar em contato e em especial também segue lá as redes sociais. 10 horas e 21 minutos, a gente segue com as principais informações também no oferecimento da Megatops, o maior atacadão em embalagens da nossa região. Você que é de Cagueiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, precisa estar comprando de utensílios, né, de limpeza. Você que precisa de materiais descartáveis, tudo que você precisar em embalagens também. Olha, você que precisa fazer eventos, festas, você encontra com o menor preço na Megatops. Em uma hora, atacadão da nossa região. Bom trabalho a toda a equipe da Megatops, também sintonizados aí na Rádio Local Web. Tudo que você gosta, tudo que você quer ouvir. Bora lá, curtindo você. As principais informações a gente passa a transmitir a partir de agora. Os destaques a gente te apresenta. Número diário de mortes por Covid é o maior em quase nove meses no mundo. Eu vou trazendo as informações aqui. Você vai aí comentando, vai aí também participando do programa, viu? Porque o programa também fica mais gostoso quando você interage. Você deixa os seus comentários. É importante você participar com a gente aqui, tá bom? Quero mandar um abraço aqui pra Ilma Freire. Ô, Ilma, um bom dia pra você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, sua audiência está fazendo sucesso aqui em Petrolina, em Pernambuco. Olha, compartilho pra toda a família. Abraço. Obrigado pra todos aí de Pernambuco, em Petrolina. Curtindo aqui a nossa programação. Ilma, um beijo no seu coração, minha linda. Obrigado pelo carinho, viu? Olha, casos começam a perder força em cinco estados. Mas, país ainda segue em alerta e em alta. Com a liberação dos altos testes de Covid, fabricantes aceleram a produção. Alunos da rede estadual de São Paulo voltam hoje às aulas presenciais. O rodízio em São Paulo está suspenso após obra do metrô desabar. Após recesso, Congresso retorna em meio à polêmica de combustíveis e a taxa básica de juros deve voltar a dois dígitos. Vai ser divulgado hoje após as 16 horas. Olha, chuva em São Paulo, corpos de gêmeos são achados e total de mortos vai a 27. Essas são algumas das principais informações que você acompanha a partir de agora conosco aqui na Rádio Local Web. Peço que você possa compartilhar, que você possa levar as principais informações também através dos seus grupos e através do seu WhatsApp também. Agradeço pela grande audiência, 10 horas 23 minutinhos. Você acompanha comigo a partir de agora as principais informações do Brasil e do mundo. 10h23, olha, o mundo registra maior número diário de mortes por Covid-19 em quase nove meses. Foram 14.300 óbitos em 24 horas, o maior patamar desde 7 de maio de 2021, quando a Índia era devastada pela variante Delta e o Brasil ainda sofria com a Gama, também conhecida com a P1. A Omicron, casos positivos de Covid-19 começam a perder força em cinco estados, mas países seguem em alta. Estimativas apontam que o pico de transmissão de Covid-19 no Brasil deve ocorrer daqui duas semanas. Dois meses depois dos primeiros diagnósticos de Omicron no Brasil, surgem os primeiros estados com sinais de queda de casos de Covid-19. No Rio de Janeiro e no Amazonas, as infecções por Covid-19 e coronavírus começam a cair, enquanto Acre, Goiás e Rio Grande do Sul mostram certa estabilidade, com altas inferiores a 15%, parâmetro usado em estatísticas internacionais para dimensionar o espalhamento de doenças. Em 22 unidades da Federação, porém, houve uma alta no registro da última semana em comparação com o número anterior. Ontem, o país registrou 767 mortes por Covid-19, elevando para 628.132 o total de vidas perdidas no país para o coronavírus desde o início da pandemia. A média móvel foi de 604 óbitos, 181% maior que o cálculo de duas semanas atrás. O índice não fica ava acima de 600 desde 6 de setembro de 2021. Com a liberação dos altos testes de Covid-19, fabricantes abrem vagas e aceleram a produção para garantir as entregas em todo o Brasil. Empresas ampliam turnos para atender demanda, que pode chegar a 2 milhões de testes em um mês. Preços dos exames devem variar de R$ 40 até R$ 75. É caro, né? Para quem não tem condições, como é que faz? Para quem utiliza o sistema único de saúde, ter que ficar indo até as farmácias e gastar entre R$ 40 e R$ 75 para teste de Covid-19 não é viável, né? Olha, alunos da Rede Estadual de São Paulo voltam às aulas presenciais nesta quarta-feira. O retorno presencial é obrigatório para mais de 3 milhões e meio de estudantes em todo o estado. Aulas online continuam para os alunos com comorbidades e que precisam se afastar por motivos de doença. A apresentação de comprovante da vacinação contra a Covid-19 será exigido a partir do segundo bimestre. Mais de 3 milhões e meio de alunos da Rede Estadual retornam hoje às aulas, nesta quarta-feira, dia 2, em todo o estado de São Paulo. Após dois anos de estudo remoto e híbrido, o retorno presencial é obrigatório, com exceção dos alunos com comorbidades. As aulas online continuam para os estudantes que possam ficar doentes ou que estejam com algum familiar infectado pela Covid-19. O uso de máscara nas escolas continua obrigatório. As máscaras só podem ser retiradas na hora das refeições. As escolas devem organizar turnos na hora das refeições para evitar qualquer tipo de aglomeração. Olha, uma nova resolução da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo determina que estudantes da Rede Estadual apresentem comprovante de vacinação contra a Covid-19 e todas as outras vacinas prescritas pelas autoridades sanitárias durante o segundo bimestre de 2022, já a partir do mês de abril. O responsável legal dos estudantes matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino deverá apresentar o documento comprobatório de vacinação completa contra a Covid-19 ou atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação contra essa doença. As escolas de São Paulo têm obrigação por lei de informar o Conselho Tutelar caso os pais não apresentem o comprovante de vacinação das crianças. De acordo com a Secretaria de Educação, os alunos sem imunização não serão impedidos de frequentar a escola, mas se a documentação não for apresentada em até 60 dias, deverá ser feita uma notificação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias. Agora são 10 horas e 28 minutinhos. Bom dia para você que está chegando agora, Carmosita, Joyce. Alô, Nenê, bom dia para você também. Obrigado pela participação, hein? Já já todas as informações sobre essa tragédia que assola a Franco da Rocha e que ainda encontra-se sendo procurados nos distorços e deslizamentos, sete pessoas. O rodízio de veículos em São Paulo está suspenso até sexta-feira após a obra do metrô desabar e abrir uma cratera na Marginal Tietê. A pista local e a central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, continuam interditadas após o desabamento. A cratera foi estabilizada na madrugada e concretada também com relação à pista local que já começou durante toda a madrugada. A prefeitura publicou um decreto de criação de rota alternativa em terrenos públicos emergencialmente. O rodízio municipal de veículos ficará suspenso na cidade de São Paulo provisoriamente até sexta-feira. Pode ser que se estenda por um período maior por causa do acidente na obra da linha 6 Laranja do metrô na pista local da Marginal Tietê. Na fregresia do O, a Zona Norte, segundo o anúncio da Prefeitura de São Paulo, nesta quarta-feira. Pela manhã, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, informou que as pistas local e central da Marginal Tietê, sentido Rodoviar Ayrton Senna, continuam interditadas. Apenas a pista expressa está liberada para o escoamento do tráfego. A expectativa da CET é liberar a pista central da Marginal em até 10 dias, dependendo do andamento das obras de contenção do buraco. Segundo a CET, o buraco criado pelo acidente na terça-feira, na última terça-feira ontem, parou de ceder e foi estabilizado durante a madrugada, quando trabalhadores da empresa concessionária da obra começaram a concretar a cratera e iniciaram os trabalhos de escoamento da água. Mais de 100 mil caminhões de concreto serão usados no reparo. Veja bem, mais de mil caminhões, retificando aqui, mais de mil caminhões de concreto serão usados no reparo, disse o presidente da empresa que fornece o material. O trânsito represado da pista local interditada na Marginal está sendo desviado para as pistas central e expressa. Já os veículos que estão na pista local estão sendo direcionados para o corredor da Avenida Emmanuel Marquete, Marquês de São Vicente, e retornam para a Marginal Tietê na altura da Praça Pedro Coraza. Essas são as informações de hora com relação a esse acidente que aconteceu ontem aqui na cidade de São Paulo também. Todos fomos pegos de surpresa, né? E no mesmo momento em que acontecia essa tragédia em São Paulo, o presidente Bolsonaro sobrevoava aqui a região metropolitana. Francisco Morato, Franco da Rocha, mas já já a gente entra nesse assunto para falar para você sobre a visita do presidente. Olha, sobe para 27 o número de mortos pelas chuvas no estado de São Paulo. Corpos de gêmeos desaparecidos são localizados pelos corpos de bombeiro. Os temporais causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. A Defesa Civil contabiliza até o momento 660 famílias desabrigadas ou desalojadas no estado de São Paulo. Bombeiros encontraram mais três corpos durante a madrugada desta quarta-feira em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Com isso, sobe para 27 o número de mortos pelas chuvas no estado. Entre os corpos localizados estão os dos gêmeos Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, que estavam desaparecidos. O terceiro corpo foi removido por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, ainda sem identificação, disse a prefeitura de Franco da Rocha. Ainda há sete pessoas desaparecidas no município e uma em Jaú, no interior de São Paulo. Em Franco da Rocha, é uma das cidades, cidade vizinha, que mais afetada pela chuva no estado de São Paulo. Na última terça-feira, ontem, as buscas chegaram a ser interrompidas pela chuva, mas os bombeiros voltaram a trabalhar na madrugada adentro. Ao todo, 120 pessoas tentam encontrar os desaparecidos e os militares contam com a ajuda também de voluntários, no qual também está precisando. Caso você tenha a possibilidade, tenha condições de ser um voluntário, e você pode se dirigir lá para o local também, que vai ser muito bem-vinda à sua ajuda. Lembrando que se você puder levar bota, capacete, luva para ajudar, será muito importante também, tá bom? Olha, com os corpos localizados na madrugada, o número de óbitos em Franco da Rocha chega a 11 pessoas e o de desaparecidos passou para sete. Seis pessoas resgatadas com vida no local, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Com relação às vítimas, segundo informações preliminares da equipe de saúde do município, entre as vítimas estão cinco homens, duas mulheres, uma criança e dois adolescentes. São eles, Diego dos Santos, Kleber Bonfim, de 37 anos, Anderson da Costa, de 26 anos, Amanda Sales, de 25 anos, e Vinícius, de 13 anos, José Ailton Vitor da Silva, de 30 anos, a esposa Adriana da Silva Santos, de 33 anos, e o filho do casal, Osiel Vitor, de dois aninhos, além de Lucas e Letícia do Santos Sampaio, de 16 anos, que foram localizados agora pela madrugada. Uma nova vítima foi encontrada durante a madrugada e foi resgatada agora às cinco horas da manhã, mas ainda não teve a identificação. A Prefeitura de Franco da Rocha informou que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e as equipes de saúde seguem atuando nas buscas de desaparecidos. Disse ainda que familiares que foram retiradas, que as famílias que foram retiradas de imóveis por conta do risco de desabamento foram acolhidas na casa de passagem do município, que fica localizada na Avenida São Paulo, número 40, no bairro da Vila Bazu, além de outros dois pontos, no Clube da Acácias, na rua Raul Bresciani, Malta, 494 no centro de Franco da Rocha, e Emeb Donaldi Savazzone, na rua Albert Einstein, sem número no Jardim Progresso. Das 27 vítimas em todo o estado de São Paulo, ao menos 12 são menores de idade, sendo oito crianças e quatro adolescentes. Uma das crianças é um bebê com apenas três meses de vida, que chegou a ser socorrido após o desabamento em Itapevi. A mãe dele, de 27 anos, foi resgatada e está no Hospital Geral de Itapevi. A Defesa Civil, como falado há pouco, contabiliza 660 famílias desabrigadas. Para você que segue acompanhando as principais informações, a gente te atualiza também pelas nossas redes sociais. Basta você seguir lá, arroba Rádio Local Web, no Instagram e também no Facebook. Os temporais também causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. O governador João Dória anunciou a liberação de 15 milhões de reais às cidades afetadas. Só aqui em Francisco Morato foi destinado 5 milhões, e também na cidade de Franco da Rocha, 5 milhões e 2 milhões em Francisco Morato. Olha, o Congresso retorna hoje os trabalhos nesta quarta-feira em meio à polêmica sobre a alta de preços dos combustíveis. A solução para a disparada dos valores dos combustíveis deve ser uma das principais discussões de deputados e senadores. Calendário eleitoral pressiona o avanço também de reformas econômicas. Após 40 dias de recesso, o Congresso Nacional retorna hoje os trabalhos nesta quarta-feira, com uma sessão solene que vai ser presidida a partir das 4 horas da tarde. De um lado, os governos estaduais que decidiram manter o congelamento do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, incidente sobre os combustíveis, responsabilizam a Petrobras e o governo federal pela disparada dos preços aos consumidores. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, segue a estratégia de culpar os governadores. E na última segunda-feira, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, se reuniram em busca de uma solução. De acordo com Lira, foi descartada a redução de impostos sobre o álcool e a gasolina e ainda está incerta a solução para o gás de cozinha. Uma das possibilidades seria que o texto autorize a redução a zero, se necessário, de tributos federais somente sobre o óleo diesel. 10 horas 36 minutinhos, você acompanhando a nossa programação, você acompanha as principais informações do Brasil e do mundo e também na nossa região. Compartilhe aí, manda aí o seu recadinho também pelo nosso WhatsApp DDD 11994-692396 no oferecimento da Dunamis Idiomas. Dunamis Idiomas. Aulas de inglês e espanhol comece bem o ano garantindo descontos incríveis. A hora de se destacar e aprender a falar um outro idioma é agora. Na Dunamis Idiomas, crianças a partir de 3 anos já podem aprender e quanto antes começar, mais preparado para o futuro seu filho estará. Aulas para adolescentes, jovens e adultos de qualquer idade. O mundo business e corporativo abre portas para os que se preparam. Venha você também para a Dunamis Idiomas. Aproveite para conhecer os cursos de curta duração, especialização na área de hotelaria e turismo, atendimento hospitalar, motoristas profissionais, viagens e português para estrangeiros. Siga nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Corra! E faça já sua matrícula pelo Instagram arroba dunamis.idiomas ou só chamar lá no WhatsApp nove setenta e oito quarenta e nove zero dois dezoito. Modalidades de forma presencial por turma, VIP ou sozinho. Venha para Dunamis Idiomas. Rua Guadalajara, número quatrocentos e oitenta e sete. Centro, Caieiras, próximo à Concha Acústica. Horóscopo do dia, Fique por dentro das previsões do seu signo. Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Suzy Luz, estou chegando na programação e trago previsões astrais para você. Vamos conferir o que os astros revelam para hoje. Arias, eu começo com você. Boa quarta-feira, Arias. nascidos de vinte e um de março a vinte de abril. Arias, os astros pedem que você olhe para frente. Faça o que precisa. Você tem tudo para sair de uma situação delicada, Arias. No amor, tenha cautela. Você pode ter vantagens com grana, mas mantenha cautela também com os gastos. A cor para hoje é o rosa. Os números da sorte, sessenta, sessenta e nove, zero, seis. Touro, nascidos de vinte e um de abril a vinte de maio. Touro, os caminhos estão abertos e muita coisa vai vir fácil para você. É hora de cuidar da saúde, fazer um tratamento para se libertar das dores e também do estresse. Confie a sua dedicação. A cor para você, o lilás. Os números da sorte, noventa e sete, sessenta e um e vinte e cinco. Gêmeos nascidos de vinte e um de maio a vinte de junho. Gêmeos, os compromissos profissionais e financeiros exigem muito de você, mas vale a pena dar o melhor de si agora e colher os frutos mais tarde. Se você estiver só, saia e convença pessoas. Paquera à vista. A cor para você, o marrom. Os números da sorte, cinquenta e cinco, zero oito e oitenta. Daqui a pouquinho eu falo com Câncer, Leão e Virgem em mais um bloco de previsões. Oróscopo do dia. Rádio Local, o bebê, tudo o que você quer ouvir. Opa, tudo! Toda a caieira e se escuta. Tudo o que você quer ouvir. Toda a caieira e se escuta. Rádio Local, o bebê. Está mais ouvido e a gente segue com as principais informações do Brasil e do mundo, caieiras e região. Bom dia, Vanessa, Valentim, Kelly Olimpio, bom dia, minha linda. Obrigado pela participação, a Renata Muscelini também está conosco, o Roberto Baccarini. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E você segue acompanhando o nosso Manhã Show até o meio-dia com as principais informações, o que é destaque aqui na nossa região. Já já os comentários de tudo que a gente faz aqui, um panorama com relação à vinda do presidente. tem o ex-prefeito de Franco da Rocha também que meteu o bedelho, comentou lá, deixou a opinião dele sobre a visita do presidente Bolsonaro, compartilhamos também lá nas nossas redes sociais, tudo para você ficar bem informado, e assim você também pode ter o direito de meter o bedelho também e deixar aí o seu comentário, viu? Não perca a oportunidade não. Olha, quero aqui também mandar um forte abraço para você que está curtindo a nossa programação, nosso canal do YouTube, muitas pessoas se inscrevendo no nosso canal, muito bacana, muito legal, e você continua aí acompanhando o nosso Manhã Show até o meio-dia. Tragédia em São Paulo, a culpa foi das vítimas, peraí, é bem isso mesmo? Ontem, para quem não acompanhou e perdeu a coletiva de imprensa do presidente Bolsonaro em visita aqui à cidade de Francisco Morato, ficou meio que surpreso com a fala do presidente, ele que é bem polêmico nas suas colocações, disse mais ou menos assim, foi mais ou menos isso que o Bolsonaro disse depois de sobrevoar as áreas da Grande São Paulo, atingidas pela chuva. Abre aspas, faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu, visão de futuro. Olha, será mesmo que a culpa é das pessoas que construíram as suas casas, infelizmente, em costas, em morros? Ou a culpa é dos nossos representantes da população, dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, que por muitas das vezes, por politicagem, permitem que as pessoas possam construir as suas casas aonde querem, mesmo levando em consideração a possibilidade de colocarem as suas vidas em risco? Será que é isso mesmo? A culpa é dessas pessoas? É a pessoa que trabalha e que ainda assim muitas prefeituras cobram o IPTU dessas casas que estão lá em área de risco. Se a prefeitura tem a capacidade de lançar o IPTU territorial e de construção dessas casas, dessas residências que estão em área de risco para arrecadar, para tirar o dinheiro dessas famílias, a culpa é do prefeito, é da prefeita, é dos prefeitos das cidades que têm essas casas que não é pouca no Brasil inteiro. Mas vamos aqui nos atentar para os problemas que a gente tem aqui em Caíras e em especial Franco da Rocha, Morato, que está tendo essa tragédia que já é anunciada e como diz o presidente, que constrói e por alguns anos depois pode causar essa tragédia. Mas e a prefeitura? E o prefeito que deixou essas famílias construírem nesses locais, nesses pontos de risco? Não tem responsabilidade? Tem responsabilidade porque você não pode permitir que bairros, que loteamentos sejam abertos em pontos como esses que a gente observa nas imagens agora quando acontecem essas tragédias é que a gente vai ver realmente falar como é que a pessoa construiu num lugar desse? Mas ela vai construir aonde a casa dela? Até então eram áreas sólidas onde não demonstrava ali um perigo iminente de absorver um volume tão grande como recebemos nos últimos dias aqui na nossa região. Construções de dois pavimentos, três pavimentos, construções boas, às vezes casas até boas, onde ali foi investido o dinheiro o dinheiro de anos de famílias que foram agora destruídas pelas chuvas por esses deslizamentos e agora? Pessoas que perderam a vida porque o patrimônio a gente tenta, a gente corre atrás, a gente faz o possível e o impossível para reconstruir, para ir buscar uma outra opção de moradia. Mas e as vidas? As vidas não voltam. As vidas estão perdidas, as vidas é o que mais importa neste momento e aí as pessoas às vezes acabam se perguntando, mas, mas, agora a gente recebeu a visita do presidente, do governador, será que precisa acontecer uma tragédia? Será que vidas precisam ser perdidas para a gente ter a atenção do prefeito? Para a gente ter a atenção do governador, do presidente? É isso mesmo? Ou é porque é ano eleitoral? Porque se não fosse ano eleitoral, o governador nem aqui viria, mandaria seus assessores? O presidente aqui nem sobrevoava? Mandaria os seus assessores? Olha, faltou foi visão de futuro ao presidente Bolsonaro, quando reduziu em 75% o orçamento de prevenção de desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, de 714 milhões para você ter uma ideia, em 2020, ele diminuiu o orçamento para 171 milhões em 2021. Aí agora, depois de todo esse desastre, anunciou aí a liberação de 1 bilhão e 800 milhões de reais, olha só, por meio de medida provisória aos ministérios ligados ao desenvolvimento regional. Mesmo método do governo João Dória, que deixou de investir quase meio bilhão de reais no ano de 2021, também em infraestrutura no Estado, inclusive aqui na nossa cidade. E aí, o nosso prefeito aqui de Caeiras vai bater lá no governo do Estado, pedir lá para o governador ajuda para construir o piscinão. Agora pode ser que ele consiga. Mas quantas vezes, né, o prefeito aqui, o de Franco da Rocha, o de Francisco Morato, por exemplo, em Franco da Rocha, o presidente Bolsonaro só em 2020 negou quase meio bilhão de reais ao governo do Estado para que fosse construído dois piscinões só aqui em Franco da Rocha, outro em outras regiões, né, mas só aqui em Franco da Rocha dois piscinões que os prefeitos aqui vão lá buscar, vão lá pedir, mas também não são atendidos por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quer dizer, quanto mais, né, vidas, quantas mais vidas terão que ser perdidas para que a gente consiga realmente o aporte, né, o apoio do governo estadual e do governo federal. Eu espero, sinceramente, nessa visita que o nosso excelentíssimo presidente da República veio, né, em nossa região, em Francisco Morato pela primeira vez, possa realmente destinar as verbas prometidas, os recursos, a ajuda prometida, porque, veja bem, veja bem, imagina você, quanto que não deve ter sido gasto só ontem, né, com a presidência da República para você deslocar um presidente até o estado de São Paulo, o avião, toda a sua comitiva de seis ministros, todos, a sua equipe de segurança, tudo, você imagina tudo, toda essa estrutura, dois helicópteros e por aí vai, você imagina quanto que não é gasto para você trazer um presidente da República aqui na nossa região. E aí, fazem lá uma reunião com alguns prefeitos, me estranhou também, né, a falta do prefeito de Franco da Rocha, gente, Nivaldo, todo mundo sabe, né, que ele é o, o prefeito, né, do ex-prefeito de Franco da Rocha, que é do PT, mas neste momento não tem partido, não tem partido, deveria estar presente, foi representando o prefeito, a vice, tudo bem, vice está lá, mas ela poderia também ter ido, não tem problema dela ter ido como vice, ela é vice, ela é do governo, mas não poderia, com uma presença tão importante, seja qual for o presidente, mas é o presidente da República, do nosso país, deveria estar lá o prefeito de Franco da Rocha, doutor Nivaldo, nota zero para você, cara, o que você estava fazendo de tão mais importante, que você não poderia receber o nosso presidente, independente de partido, o momento é grave, é importante a sua presença lá, para ajudar, para pedir o apoio, para pedir as demandas da sua cidade, é isso que você tinha que ter feito, por que que não foi lá, nota zero para o prefeito de Franco da Rocha, que menosprezou a visita do presidente da República, assim como o prefeito de Mariporã, Aladim, que vira e mexe, está no governo do estado também, lá batendo na porta, que tem que ser assim, não pode ser menos que isso, pedindo ajuda, por que que não pediu ajuda, para o presidente, a maior autoridade do nosso país, por que que faltou, a presença também, do prefeito Aladim de Mariporã, tinha algo mais importante, o que pode ser mais importante, do que você dialogar, com o presidente, seus ministros, e a sua equipe, se fazer presente, mostrar que você representa, a cidade de Mariporã, que também, assim como a nossa, cidades vizinhas aqui, e você também, como pertencente ao Simbaju, deveria ter ido lá, apresentar as suas demandas também, quem se destaca, numa hora dessa, sabe, não me estranha, porque eu todo dia que falo, e todo dia que parabenizo ele, o prefeito de Cajamar, Danilo Juan, que chama, que a responsabilidade, bate no peito, toma a frente, ah, mas ele é o presidente do Simbaju, tudo bem, ele representa os demais prefeitos, mas ele, como representante dos demais prefeitos, ele não é maior, do que nenhum outro, não é maior, que a prefeita Renata Sene, não é maior, que o prefeito Lagoinha, e o prefeito Lagoinha, ontem, eu falava aqui no programa, eu espero, falava assim, está gravado aí, eu falava, eu espero, não espero menos, do que a presença lá do prefeito, que ele tem que ir lá, porque o governador, vem aqui, vice-governador, vem aqui, todo mundo vem aqui na nossa região, e o prefeito se faz, ausente, de encontros, com grandes lideranças, do nosso país, é inadmissível também, a gente ter um representante, aqui na nossa cidade, que se omite da sua responsabilidade, como prefeito, que deve ser, em discutir, emendas, verba, recursos, para a nossa região, porque quando o governador, veio aqui, na outra eleição, e prometeu aqui, o acesso à rodovia dos Bandeirantes, entre outros, benefícios para a nossa cidade, também em época de campanha, diga-se de passagem, todo mundo abraçou, todo mundo compartilhou, todo mundo agradeceu, e agora que o governador, tem a cara de pau, de às vezes voltar aqui, e fazer alguma coisinha, em outras cidades, por que ele não vai lá também, puxar a orelha do governador, cobrar publicamente, que tem que ser publicamente, para ficar registrado, você está entendendo? O acesso que ele prometeu, e não cumpriu, todas as demandas, que temos aqui na cidade, por que o governador, destinou 2 milhões, para Morato, destinou 5 milhões, dos 15 que ele prometeu, para as 11 cidades, que sofreram, com essas enchentes, por que Caieiras, não foi atendida? Porque Caieiras, nunca está presente, porque Caieiras, nunca se faz presente, pelos nossos representantes, por que não está presente, os nossos vereadores, da cidade, que são representantes, representantes do nós, nosso, representantes do povo, por que que os vereadores, não se fazem presente, na presença do governador, na presença do presidente, da república, não tem partido, nessas horas gente, tem que se fazer presente, vocês ganham para isso, aí fica com mim, mas o presidente, eu não sou, sabe, não gosto do presidente, porque isso, não é do meu partido, ah, porque fulano, não vai gostar, não interessa, é seu papel, é sua obrigação, se fazer presente, em uma cerimônia, como essa, fala, presidente, sou de Caieiras, fala, presidente, não sabe nem, ó, ele ontem falou isso, né, eu sou presidente, eu sou do estado de São Paulo, e não conheço todos os municípios, sabe, nunca, talvez nunca ouviu falar de Caieiras, quem não é visto, não é lembrado gente, quem não é visto, não é lembrado, é assim para a vida, é assim para a cidade de Caieiras, é por isso que Caieiras hoje, está do jeito que está, não recebe emenda, não recebe verba, vou abrir um entre parênteses aqui, e vou agradecer, porque ontem eu vi nas suas redes sociais, porque eu estou falando disso, né, não é, não acho justo, não informar você, ontem o vereador Juninho, foi até, né, o gabinete, do deputado estadual, é, Márcio Nakashima, no qual tem acompanhado, de perto, toda essa situação, que a gente tem vivenciado, aqui na nossa região, e conseguiu trazer para Caieiras, um compromisso, do qual o deputado, vai destinar, 350 mil reais, é disso que eu estou falando gente, é trabalho, é isso que eu estou falando, não importa qual o vereador, se o vereador, José Lagoinha, sair daqui, e ir para lá, e trazer o recurso, eu vou fazer aqui, o agradecimento para ele, eu vou falar, o nome dele aqui, porque, é importante, é o que a gente quer ver, o vereador, sair da Câmara de Vereadores, e ir, para a Assembleia, pedir, se o presidente da Câmara, Fabrício Calandrini, fizer a mesma coisa, se a Projose, fizer a mesma coisa, se quem for o vereador, dos 10, sair, e trazer o recurso, trair, trazer as benfeitorias, eu vou aqui falar, não importa qual seja, então parabéns, ao vereador Juninho, que teve a concepção, o entendimento, que o lugar do vereador, é ir buscar o dinheiro, para ajudar quem? O prefeito, veja bem, você ajuda o prefeito, não é publicando, na sua rede social, parabéns, meu lindo prefeito, maravilhoso, gostoso, bonitão, sabe, por ter limpado, a minha praça, por ter varrido a rua, por ter capinado, por ter derrubado a árvore, ah meu, vai catar coquinho, você acha que esse é o papel do vereador? Não, o papel do vereador, é fazer o que o vereador Juninho fez, e ter ido lá atrás, buscar, as emendas, para o nosso município, em especial agora, que está sofrendo, eu não estou vendo o vereador fazer isso, agora no final do ano, eu vi nas redes sociais, o doutor Panelli, publicou lá, também que conseguiu uma emenda lá, para trazer recursos para nós aqui, é isso que a gente quer ver, não é vereador, publicando fotinha nas redes sociais, ontem o vereador, o pastor aí, publicou nas redes sociais, acho que foi hoje, né, os munícipes me agradecendo, olha a publicidade, os munícipes me agradecendo, por eu ter intermediado junto a Sabesp, para eu ter limpado o bueiro lá, desentupido lá, desubstruído, vê se isso é publicidade, é propaganda, pelo amor de Deus, gente, será que, a gente paga vereador, para isso? É isso mesmo, produção? É isso aí? Pelo amor de Deus, tem que ter vergonha, cara, fazer um negócio desse, pô, pega seu carro, vai lá, para Brasília, para São Paulo, para Alesp, vai para, pega avião, vai para Brasília, mas ó, pega o avião, com o seu dinheiro, viu? Você ganha bem, não vence o dinheiro da população não, pega com o seu dinheiro, e vai lá, batendo a porta dos deputados, dos senadores, vai para, para, para o Estado, vai lá no governador, vai no diabo a quatro, mas volta com dinheiro para a cidade, é isso que a gente quer ver, o vereador trabalhar e trazer recursos, porque só assim, é que o prefeito, vai poder atender você, porque o vereador só sabe pedir, um bando de pidão, só sabe pedir emprego, só sabe pedir cargo político, só sabe pedir, arruma um emprego para o meu, para o meu funcionário, arruma um emprego ali para o meu simpatizante, para o meu amigo, para o meu familiar, é só isso que o vereador sabe fazer, muitas das vezes é só isso que pede, tem que entender também, o lado do prefeito, seja ele qual for, mas aqui da nossa cidade, por exemplo, que também é difícil lidar com o vereador também, que não trabalha, que não ajuda e só atrapalha, o vereador tem que sair, é para trazer recursos, para ajudar o prefeito, com dinheiro, o prefeito precisa de dinheiro, precisa fazer o recapiamento, precisa de verba, precisa de emenda de parlamento, ele não tira dinheiro dos 25 pau, que ele ganha por mês, para fazer o asfalto na sua rua, ele precisa das verbas, e como é que consegue essas verbas, e também não é só os vereador não, viu prefeito, não é só vereador não, eu vejo aqui, vários prefeitos da região, indo toda hora para Brasília, batendo lá, na porta lá dos deputados, do senador, é isso que tem que fazer também, é ficar lá também, para trazer o recurso para cá, mas o que mais a gente vê hoje nas redes sociais, ontem de novo, o que mais se vê hoje nas redes sociais, é o prefeito na rua andando em trator, tirando foto com o trator, isso aí ninguém quer ver, sabe, meu, vai catar coquinho também, toda hora é só trator, é só trator, a gente não paga salário de prefeito, para subir em trator, para ficar no trator, a gente paga o salário do prefeito, para ficar no seu gabinete, para ir para a rua, sabe, para levar, e atender as demandas da população, prefeito passar na rua, ninguém sabe que é prefeito, sabe, se coloque no lugar, se cada um fazer o seu, ótimo, ontem eu vi nas redes sociais, uma foto da prefeita Renata Sene, reunida no seu gabinete, com toda a equipe, né, preparando, e ali, determinando o que seja feito, o que é isso que tem que fazer, o prefeito tem que determinar as ações da cidade, né, ouvir os seus técnicos, e determinar aos seus funcionários, que executem as ações, planejar e executar, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer, passou todo esse período de chuva, o prefeito, normal, aí ontem, porque veio o presidente, aí botou um coletinho de defesa civil, ah, gente, não dá para acreditar, que determinados políticos, se sujeitem a pagar um papelão, né, desse, em rede social, o governo Lagoinha vai ficar marcado e registrado na cidade de Caieiras, né, como o homem do trator, o homem do trator, eu acho bacana as ações tomadas pela prefeitura, no combate, no apoio que oferece a defesa civil, na estrutura que coloca à disposição da defesa civil, de toda a equipe, né, e muito bem preparada, diga-se de passagem, que temos aqui na nossa cidade, eu acho isso muito importante, tem que continuar fazendo, mas cada um faz o seu, prefeito, cada um faz o seu, o seu papel, sabe, vai ser muito mais valorizado, e vai ser melhor visto, se você trabalhar, e fazer o que você, se propôs em fazer, que é resolver os problemas da cidade, as pessoas quando vêem você, parece que você não tem nada melhor para fazer, parece que você não tem outro compromisso, por mais do que você esteja fazendo, mas a imagem é essa que passa, prefeito, a imagem, quando você pega, né, e coloca a mão na massa, no sentido, entre aspas, né, de ir lá dirigir o trator, né, e tirar foto, pôr na rede social, né, de ali, né, todo sujo, comendo uma marmita, sabe, essa imagem, parece que a cidade, ela está abandonada, parece que não tem ninguém, né, no seu gabinete, comandando a cidade, resolvendo os problemas, é isso que transmite de informação para a população, esse é o problema que temos aqui na cidade, sabe, é as pessoas entenderem, que cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que fazer o seu papel, coincidências à parte, enquanto o governador João Dória sobrevoou a região, o presidente caminhou pela cidade de Francisco Morato, ontem no centro, vocês viram, não viu, acompanhem lá no nosso canal do YouTube, tem lá uma reportagem, uma matéria, para você sobre esse assunto também, olha, o que eu vi ontem, e eu vou aqui falar, porque a gente aqui bate em campanhas, né, o prefeito fala nas suas redes sociais, todo mundo fala, a Organização Mundial da Saúde fala, as campanhas que a gente vê no rádio, na televisão, use máscara, mantenha o uso da máscara, aí vem o presidente, anda lá pela cidade, de Francisco Morato, pelo centro, vai na padaria, provoca uma grande aglomeração, é o mito aqui, é o mito lá, uma grande aglomeração, e ele, toda a sua comitiva, segurança, tudo sem máscara, cadê o exemplo? Cadê o exemplo, gente? Ah, eu não acredito em vacina, eu não acredito, mas não importa, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa pública, você, né, faz com que as pessoas sigam, o seu pensamento, você coloca, né, ideias na cabeça das pessoas, então é importante que você seja um modelo, seja um exemplo, se você não acredita, o problema é seu, sabe, mas você tem que dar o exemplo, isso é o mais importante, e ontem, ficou muito feio, né, o presidente com toda a sua comitiva, andando no centro da cidade de Francisco Morato, aí as pessoas acham no direito de tirar também, aí as pessoas ficam sem, sabe, ah, mas eu já tomei, mesmo que o presidente, mas eu já tomei a vacina, tal, mas você pode estar sintomático, estar transmitindo do mesmo jeito, como sair de uma situação dessa, se esses próprios políticos, não dá o exemplo, gente? É inadmissível. Opinião da Thelminha, que está curtindo também aqui a nossa programação, bom dia, Thelma Rossi, o presidente Jair Bolsonaro estava na região, mas ele não fez o que ele, como gestor de uma cidade, também afetada, como Cagueiras, também foi, o mínimo era ele pedir verbas para a nossa cidade, pois é, aí aproveita o seu comentário, Thelma, e coloca aqui uma outra explanação, que é importante a gente destacar também, você falou muito bem, e eu falava aqui, imagina o quanto de recurso que o presidente não gastou, para poder vir para cá, até aí tudo bem, mas eu não vi nada de concreto, tirando o presidente da CEA GESP, que disponibilizou, mediante a apresentação dos municípios, uma lista, com a demanda de cada cidade, para que eles consigam mandar aqui para a nossa região, hortifruti, cesta básica, toda a assistência necessária, com relação à parte alimentícia, que a CEA GESP abastece aqui o estado de São Paulo, então os permissionados lá, que também muitos moram aqui na nossa região também, todos se reuniram lá, e eles vão encaminhar para a nossa região, para Franco da Rocha, Morato, para Cagueiras, ajuda nesse sentido, então vai depender agora dos nossos prefeitos, poderem informar para o CEA GESP, qual é a demanda, para que eles possam, é mais ou menos, aquela horta comunitária aqui do Lagoinha, é mais ou menos isso, só que agora vai vir em grande proporção, claro que de acordo com a demanda das famílias que estão precisando, isso é fato, tirando essa questão do CEA GESP, o governo federal, o Bolsonaro ontem, anunciou, simplesmente que de forma emergencial, através de uma MP que foi publicada, que entra nessa questão do valor de 1 bi e 800 milhões de reais para o Brasil, e é claro, esse valor dividido em alguns ministérios, para poder auxiliar, então vai depender agora dos prefeitos, encaminhar para o governo federal as suas demandas, por exemplo, Flanco da Rocha, teve lá o deslizamento, várias famílias tiveram que deixar suas casas, essas famílias deverão ser assistidas agora, aí vai fazer o que? Vai oferecer um aluguel social, talvez agora de imediato, vai poder oferecer recursos, para que essas pessoas possam, comprar roupas, possam comprar os mantimentos, possam comprar os utensílios necessários, e por aí vai, então o recurso emergencial, que o governo diz que vai disponibilizar, é para atender agora, de forma emergencial, o nome já fala, não é para construir um piscinão, não é para construir estradas, não é para construir casa, não é agora, a questão emergencial não é agora, não é para isso, agora serve o que? Para fazer a compra de materiais necessários, para o combate, para você poder fazer a adequação, desses pontos que está prejudicado, a contenção, isso aí, vem agora de forma emergencial, agora, com relação ao piscinão, que o próprio Lagoinha, que diz aqui toda hora, nas redes sociais, que derrubou o MAC, para poder fazer, o piscinão, não vai poder entrar agora, nessa ajuda, seria importante, o nosso prefeito agora, aproveitar, esse momento, que o governo se disponibiliza, e que temos o diálogo aberto, porque, se não é uma tragédia dessa, infelizmente, nem o diálogo com o governo federal, a gente tem condições de ter, nesse sentido, é muito difícil, você conseguir chegar, até o presidente, até os ministérios lá, não é fácil não gente, não pensa que é fácil não, não pensa que é pegar o avião, descer lá em Brasília, e sentar na mesa com o homem lá, não é assim que funciona, não é assim que funciona, então, mediante as proporções, dessas tragédias causadas, temos que saber, aproveitar a oportunidade, já que o governo, veio até aqui, e se colocou, e se propôs em ajudar, então que saiba utilizar, viu prefeito, saiba cobrar, tenha projeto, que também não vai, escrever lá na caneta, que você precisa disso, 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 que não vão aceitar, então tem que ter um projeto, tem que ter, sabe, realmente, o lugar onde vai ser aplicado, o recurso, de forma emergencial, que o governo disponibilizou, será que tem, temos ou não, temos a transparência, o que o prefeito de Caíras, vai pedir para o governo federal, já que o governo ofereceu ajuda, qual que vai ser a demanda, seria interessante, bacana, né, ser publicado, informado para a população, saber o que está sendo pedido, né, mas, se não tiver planejamento, dificilmente, conseguiremos receber, qualquer tipo de ajuda, do governo federal, mesmo o governo, se propondo ajudar, da mesma maneira, com o governo estadual, e o João Dória, também se colocou, também para ajudar, infelizmente, não informou, que desses 15 milhões, Caíras não está no meio, como se o Jardim São Francisco, não tivesse sofrido, né, como se essas casas, que tivermos, aqui na nossa, cidade de Caíras, que teve deslizamento também, que teve casas, é desapropriada, não teve casas, que tiveram que, as suas famílias deixar, só ali no São Francisco, várias casas, teve ali, né, de forma, no qual a água invadiu, e a gente fez, também, uma reportagem, e fizemos uma cobertura, e mostramos, a casa da Dona Maria, por exemplo, ali no Jardim São Francisco, também, que teve ali, a sua casa, inundada pelas águas, você entende, como é que funciona a coisa? Então, se a gente não tiver, pessoas, realmente preocupadas, né, em participar, realmente, em ir lá cobrar, pedir ajuda, vai ficar difícil, a gente conseguir ver, alguma coisa, sair aqui na cidade de Caíras, coisa, gente, não se iluda, por publicidade, de redes sociais, veja bem, veja bem, essas verbas, é, os recursos, essas ruas, que estão sendo pavimentadas, agora aqui, repavimentadas, é, pavimentadas na cidade, veja bem, não é prefeito Lagoinha, não, 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 é recursos, são verbas, que já estavam previstas, para serem aplicadas, e, ó, esses recursos, tem que ser aplicadas nessas ruas, que são convênios, e o dinheiro disponibilizados, para recapiar essas ruas, ah, mas por que que recapiou essa, não é porque ele quer, e não é porque ele escolheu, não, não, são recursos, são convênios, e, que já estava, já programado, e dinheiro já destinado, para esse recapiamento, então não vem, cair também, publicidade também não, porque, isso aí também não cola, a gente vai ver realmente, o planejamento do atual prefeito, agora, que ele vai planejar, 2022, para que sejam, executadas as suas ações, em 2022, e 2023, é agora que você tem que analisar, o que foi feito agora, não é dinheiro, da prefeitura de agora, e é dinheiro de emendas, é dinheiro de convênios, lá atrás, da antiga gestão, para ficar bem claro, para você entender aqui, tá bom, porque fazer propaganda, com o pirulito dos outros, é fácil, aí é fácil, verba, do Fundeb, reforma de escola, é dinheiro já previsto, para isso, é dinheiro já reservado, para isso, então muitas vezes, as pessoas acham, ah, porque o prefeito, não, não fez nada, não fez nada, ele é um gestor, que ele tem que destinar as verbas, para o lugar certo, né, de acordo com os convênios firmados, porque o convênio, não pensa você, que quando você recebe uma verba, do governo federal, para você fazer, a construção de uma escola, e você vai construir, um posto de saúde, não, a verba é para a escola, então tem que ser para a escola, você não pode gastar, no posto de saúde, então você não pode, confundir as coisas, viu pessoal, carreira, carreira já está no esquecimento, há muito tempo, Thelminha, estamos no esquecimento, há muito tempo, infelizmente, viu, e não há tendência, a gente não vê um bom cenário, aquela luz, no final do túnel, de que vai melhorar a situação, que as coisas vão melhorar não, viu, não tenha, a gente tem que ter fé e esperança, sempre, né, mas parece que, fica cada vez mais difícil, da gente entender, que a gente consiga realmente, colher bons frutos, né, de, projetos que a gente não vê ser, planejado e nem executado, o prefeito falava do Lagoinha aqui, né, ele ontem teve lá, nessa reunião lá, né, foi meio que com a Ju Dilvante, e, não participou da coletiva de imprensa, do presidente Bolsonaro, né, ó, linha na pipa, acho que tinha coisa mais importante, para fazer, né, também, deve ter, eu acho que, tinha alguma máquina, que não tinha operador, e ele, acho que provavelmente foi chamado, para pilotar alguma máquina, teve que abandonar lá, e não acompanhou, a coletiva de imprensa do Bolsonaro. Queria também, passar para você, também, um entendimento que a gente tem aqui, que é o seguinte, né, eu até, fiz o registro, para não esquecer, olha, devemos nos atentar, algumas questões do governo Bolsonaro, né, veio, legal, gastou um bom dinheiro, para vir até aqui, com toda a sua comitiva, avião, helicóptero, segurança, apoio da polícia militar, e etc, mas, de concreto mesmo, trouxe na região, só promessas, só promessas, a gente só tem que aqui, agradecer realmente, agradecer no bom sentido, né, para a gente poder, também, ter um pouquinho, né, de simpatia, né, porque, é campanha, o ministro Tarciso, é candidato ao governo do estado de São Paulo, então, nada mais, nada menos, ele está apresentando, né, o ministro Tarciso, para os prefeitos, está apresentando, em todo lugar que ele vai, porque ele vai ser o candidato do Bolsonaro, para disputar o governo do estado de São Paulo, e aí você pergunta, não é política? não tem política no meio? Tudo envolve a política, tudo no cenário, envolve essa discussão, quando a gente fala, né, que o presidente traz o ministro Tarciso, está levando para tudo que é lugar, e inclusive, já declarado por ele, que é pré-candidato, é pré-candidato, então, é política também, gente, não venha com falsas promessas, de que vai fazer, que vai acontecer, porque, acredite se quiser, espere, né, não tem o ditado, só acredito vendo, deixa acontecer, para você poder falar alguma coisa, não caia nessa, não saia aplaudindo aí não, porque, político de bom coração, tem um monte, mas que realmente tem competência, e cumpre o que promete, o que fala, são muito poucos, viu, são muito poucos. ontem, a gente também divulgou, nas nossas redes sociais, um vídeo curtinho, que o ex-prefeito de Franco Kiko, que é pré-candidato também, né, há uma vaga lá no parlamento, em Brasília, é candidato a deputado federal, e é pré-candidato, né, e ele divulgou um vídeo, no qual ele questiona exatamente, essa questão, da vinda, do presidente Bolsonaro, a Franco da Rocha, mas que também fosse o Lula, que fosse o, o Moro, seja quem fosse, né, que viesse aqui, eu acho que a gente tem que entender, é tardio, ou não é tardio, é, deixou lá atrás de fazer, mas o importante, é que as famílias que precisam agora, em especial, essas que foram atingidas, por essa tragédia, precisam da atenção e de ajuda agora, se o Bolsonaro está trazendo, ótimo, se o governador João Dória, está trazendo, ótimo, se, se, o Lula vai trazer, ótimo, não importa de onde vem, gente, agora a gente tem que separar, o joio do trigo, a gente tem que separar, o partido político, tem que separar, o Dória do Lula, tem que separar, o Bolsonaro do Lula, não importa agora, a gente não pode ver, essas questões, mas, foi muito feliz, eu acredito que nas suas falas, ontem, o ex-prefeito, quando ele coloca, algumas situações, e ele comenta, e ele fala, dessa relação, dessa relação que tem, a aproximação, das, campanhas eleitorais, das eleições, agora no final do ano, com relação, a vinda, de possíveis, pré-candidatos, de candidatos, que estarão disputando, a gente tem que se atentar, gente, a gente é um povo, muito sofrido, a nossa região, desde quando é região, desde quando, Franco da Rocha, Franco da Rocha, Caieiras é Caieiras, a gente sofre com tudo isso, quando que a gente vai entender, e vai aprender, separar, né, o que realmente, é políticas públicas, e o que é publicidade, e o que é publicidade, então, se você não viu o depoimento, vou deixar aqui, não vou colocar, mas se você quiser, colocamos e divulgamos, também, lá nas nossas redes sociais, assiste lá, você vai ver, o depoimento aí, do ex-prefeito Kiko, que questionou a vinda, né, do, então, presidente Bolsonaro, por que que também, o Kiko não foi lá, Kiko, devia ter ido lá, pô, devia ter ido lá, né, puxar a orelha, então, pessoalmente, do Bolsonaro, né, aí não vai, né? 11 horas, 14 minutos, você acompanhando, nosso programa Manhã Show, para todo o Brasil, ao vivo, pelas nossas redes sociais, quero destacar também, e trazer a informação que a prefeitura, é, informa, né, que ontem, iniciou aí, a operação catatreco, caminhão da prefeitura, passou pelas ruas dos bairros de Laranjeiras, e portal das Laranjeiras, recolhendo os entulhos, e material que, os moradores deixam em situação, né, meio que complicada, porque acaba abandonando, em locais impróprios, então, não faça isso, tá bom? Essa é uma ação de conscientização e prevenção, contra a proliferação dos mosquitos, aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya, e febre amarela, lembrando que, o caminhão catatreco, volta hoje também, em Laranjeiras, a prefeitura divulgou essa informação, hoje também, tá, então é importante destacar, que você é de Laranjeiras, do portal aí, é, os trabalhos continuam aí no bairro, tá, então, se você tem sofá, cama, é, material de construção, separe esse material, e deixe à disposição aí, que a prefeitura vai passar com o caminhão, recolhendo, tá bom? Não jogue, é, nos matos, nas praças, não faça isso não, separe aí, que a prefeitura vai retirar, e vai destinar esses materiais, para os locais adequados, para recebê-los, tá bom? E aí, tem visto algum vereador na cidade, fazendo alguma coisa? Não, como é que tá, essa relação aí, tá difícil, né? Quando é que voltam os trabalhos? Acho que tá previsto para voltar, será que é hoje que volta? Hoje é dia 2, né? Eu não sei se é hoje, esse é dia 5, foi a hora anunciada, né? A volta dos trabalhos dos nossos representantes do povo, aqui na cidade de Caeiras, fevereiro, né? Terminaram, teve aquela parede, né? No meio do ano, tal, quer dizer, é muito salário, é muito dinheiro, para pouco trabalho, né? Você não concorda? Tirando uma outra aí, que a gente divulgou há pouco, aqui do vereador Juninho, que foi lá e conseguiu uma emenda, 350 mil, que vai agora destinar para o prefeito, ele vai ter essa verba disponível, para poder fazer os trabalhos aqui na cidade, é assim que o vereador ajuda, gente, é assim que o vereador ajuda, 10 vereador, entra nas redes sociais, lá nos vereadores aqui da cidade de Caeiras, você vai ver, é um que publica um negocinho a cada 10 dias, 15 dias, quando publica também é nada com nada também, algumas publicações sem pé, sem cabeça, outras altas promocionadas, mas sabe de fato mesmo, de trabalho, de que conseguiu realmente contribuir, para a nossa cidade, meu, é 1%, 2%, é muito fraquinho, é muito pouquinho, então gente, vamos abrir o olho, eleições presidenciais, alguns vereadores, alguns prefeitos, vão sair para a rua, para pedir voto, para os seus parceiros políticos, então realmente, veja, quem realmente de fato, mandou emenda para cá, quem realmente de fato, pode trabalhar para a nossa região, quem realmente de fato, vai conseguir, destinar verbas para a nossa cidade, sabe, a gente tem que conseguir, colocar pessoas da nossa cidade, da nossa região, lá em Brasília, e aqui na Assembleia, são pessoas que são daqui, que moram aqui, que exerceram suas vidas políticas aqui, e que vão poder contribuir aqui, porque o que tem de deputado, que vem de fora, que só passa aqui, de quatro em quatro anos, não está escrito no gibi, no gibi, essas pessoas, gente, só querem o seu voto, depois vazam, e não aparecem, olha na última eleição, sabe, olha quantos candidatos, tiveram aqui, milhares de votos, e nem aqui mais, passaram, e nenhuma emenda, mandaram aqui para a nossa cidade, mandam lá, e agora vão aparecer de novo, então gente, abre o olho, abre o olho, vamos prestigiar, vamos dar um voto de confiança, para as pessoas, daqui da nossa, região da nossa cidade, porque fica mais fácil, da gente puxar a orelha, desses cabras aí, entendeu, vamos se atentar, essa questão aí, é Simara, nenhum, você também não viu nenhum, eu também, hoje eu vi um, voltou as aulas ontem, hoje na escola, eu vi um lá, é só assim, que a gente vê, um aqui, um negocinho ali, e vai embora, mas de, sei lá, deixa para lá, 11 horas, 19 minutinhos, o melhor programa, que você tem aí, nas suas manhãs, Rádio Local Web, leva as principais informações, Caieiras, região do Brasil e do mundo, se é notícia, se é fato, você fica sabendo aqui com a gente, viu, redes sociais, Rádio Local Web, para que você possa nos acompanhar, também, deixa eu agradecer, porque eu tenho que agradecer, não posso deixar de mandar, abraços aqui, para essa galera, que está sempre com a gente aqui, né, quero dar uma dica, em especial, para você, que está agora, iniciando o ano de 2022, com novos projetos, você que está aí, buscando, né, falar um outro idioma, você que quer se aperfeiçoar, você que tem aí o seu filhão, já a partir dos três anos, é possível, não só é possível, como você deve, né, já oferecer para o seu filho, para a sua filha, a partir dos três anos, a oportunidade, que é cabeça boa, né, a criançada, quanto mais jovem, mais absorve informação, mais facilidade, e é mais fácil também, de aprender um outro idioma, viu, há quem diga que, as crianças, conseguem, aprender muito mais fácil, do que os adultos, então, quanto mais antes, né, quanto, é, mais rápido você coloca, né, é, numa escola de idiomas, e aqui a recomendação, vai, para a nossa grande parceira, aqui da rádio, local web, a Dunamis Idiomas, para que você possa colocar, e usar toda a estrutura, Tiagão, lá você, eu posso fazer, de forma individual, pode, de repente, você não consegue conciliar horário, você não consegue, é, participar de aulas, com outras pessoas, você pode fazer, de forma individual, VIP, lá na Dunamis, tem grupos, tem para todas as idades, jovens, é, não só o inglês, mas também como o espanhol, e em breve, italiano também, outros idiomas, e para você que é estrangeiro, que está em nossa região, quer, também se, né, ficar mais ali, e se, e aprimorar o português, também, você tem também, aulas de português, aqui, na, nossa, Dunamis Idiomas, tá bom? Vale a pena você se especializar, e ter essa oportunidade, a Dunamis Idiomas, para quem não conhece, fica aqui em Caeiras, na rua Guadalajara, bem pertinho, pertinho mesmo, ali, da concha acústica, vá lá conhecer a estrutura, do colégio, da escola, grandes profissionais, você não vai se arrepender, olha, a Dunamis Idiomas, ela tem o WhatsApp, também, que coloca à sua disposição, você pode entrar em contato, pelo, 978-49-0218, 978-49-0218, arroba Dunamis, ponto, idiomas, lá no Instagram, você acompanha, todos os detalhes, tá bom? Oi Silvana, um beijo para você, obrigado pela participação, Renanzinho, também chegando com a gente aqui, forte abraço, Renanzinho, bom trabalho, bom dia, a Tatiane Santos, também com a gente, bom dia Tati, obrigado pela participação, aqui no nosso Manhã Show, ao vivo para todo o Brasil, através do nosso canal do YouTube, da nossa página do Facebook, ao vivo também no nosso app, se não fez aí no download, baixa lá, o nosso aplicativo, nas suas plataformas digitais, e também pelo nosso site, radiolocalweb.com.br, Oi Eva, um bom dia para você também, minha linda, um beijo, obrigado pelo carinho, e pela audiência, Olivia, obrigado pelos compartilhamentos, da página também, sempre nos acompanhando, e compartilhando, toda a nossa programação, gosta assim, viu? Alô Júlio, bom dia, o prefeito de Franco, é da esquerda, não só da esquerda, mas isso aí, deveria ter ficado de lado, né? Essa questão partidária, deveria, deveria fazer o papel de prefeito, e está lá presente, esse é o papel, é que um representante do povo, tem que fazer, representar a população, e não os seus interesses políticos, né? Nenhuma cidade, ou país, muda, né? Da água, para o vinho, em quatro anos, isso é trabalho contínuo, isso é trabalho coletivo, com a população, e se a população fazer o seu papel, também isso, é de suma importância, concordo, Júlio Silva, obrigado pelo seu depoimento, pela sua mensagem, aqui na nossa programação, Alô Valdir, a todos do Empório Vinhos do Sul, um abraço também, um melhor vinho, olha, todos os destilados que você imaginar, é uma delícia, vinhos nacional, e importado, rua João Massaia 27, em Laranjeiras, esquina da Pauliceia, não tem como errar, vá conhecer a Empório Vinhos do Sul também, é uma delícia, e tem delivery, viu? Vanessa Valentim com a gente aqui, obrigado pelo carinho, e pela participação. Graças a Deus, né? Aos poucos, Franco da Rocha vai voltando ao normal, parabéns também, a toda a equipe de contingência, de Franco da Rocha, Defesa Civil, que não cansa, gente, não cessa o trabalho lá, de manutenção, de limpeza, estão lá, todo mundo, a equipe toda, ajudando os comerciantes em especial, mas que judiação, a gente olha as imagens, é de cortar o coração, é de chorar, os comerciantes perderam, praticamente tudo, estoque, material, meu, e eu não sei como que essas pessoas agora, né? Vão conseguir se restabelecer novamente, muitos comércios que tem condições, empresas mais fortes, vai lá e consegue, às vezes tem seguro também, e consegue se restabelecer, mas muita gente não tem condições, então vai precisar realmente do apoio do governo, em especial municipal, para poder conseguir superar, né? Esse momento de perda, né? Então a Prefeitura vai ter que fazer ali um trabalho bacana, gerar um crédito ali, para que essas empresas consigam se restabelecer, comprar móveis novos, comprar estoque, a Prefeitura vai ter que dar um jeito, não vem falar que não dá não, tem que dar, tem que resolver o BO aí, porque essas pessoas não tem culpa, não tem culpa da incompetência, né? De governos, não estou dizendo só do atual não, de passados também, que não contribuíram para resolver o problema, então tem que colocar na balança aí também, todo mundo tem culpa, nessa bagaça aí, então tem que ir lá resolver o problema dessas pessoas aí, ajudar, e não só o comércio não, ajudar as famílias que também precisam também agora, de ajuda do governo municipal, a gente espera que realmente esse dinheiro, que o governo estadual, pelo menos agora por hora, a gente pode falar, porque temos informação de valores, destinou 5 milhões para Franco da Rocha, que esse dinheiro, seja destinado e que chegue, e que chegue, realmente em quem precisa, né? A Prefeitura não pode usar esse dinheiro aí, para fazer obra, não, não é isso não, esse dinheiro tem que ser liberado, para as famílias, para as empresas que perderam tudo, que sofreram com a enchente, não vem usar o dinheiro aí, não, para comprar máquina, sabe? Para aumentar a sala, não, não é isso não, então, ó, Câmara de Vereadores, apesar que agora não tem mais Câmara em Franco, né? Até a Câmara de Vereadores em Franco da Rocha, foi, né, totalmente ali, atingida pelas chuvas, pelos alagamentos, perderam tudo também, todas as salas, computadores, né, todos os materiais ali foram perdidos, vai ter que também ali, gastar um bom dinheiro ali, para reconstruir aquilo, já aproveita agora, fica a dica aí, Presidente da Câmara, meu, já nem volta mais, viu? Já nem volta mais, aproveita essa desgraça que aconteceu de novo aí em Franco da Rocha, e já tira a Câmara de Vereadores daí, já constrói a Câmara de Vereadores em um lugar mais alto, em outro ponto, né, já fica em algum lugar ali provisório, vão para algum lugar provisório, né, infelizmente tem que ser assim, e já constrói em outro lugar, e ali, já aproveita, já coloca para baixo, derruba tudo, é inadmissível saber o que acontece ali, não ver investimento pesado no centro ali, em especial, essas áreas que são alagadas todos os anos, ter que gastar um dinheirão agora, para comprar um monte de imó, tudo de novo, para daqui um nove meses, doze meses, acontecer tudo de novo, então já derruba o prédio, constrói, é uma opinião, aí, faz se quiser, e já constrói em outro lugar, fica a dica, assim como também, a própria delegacia de polícia ali, de Franco da Rocha ali, também gente, entrou água, presos lá dentro, olha, perderam equipamentos, computadores, veículos, carros, ficaram submersos, olha o prejuízo também, causado para a polícia civil, de Franco da Rocha também, que perderam também tudo, precisando de apoio lá também, lá, para poder reestruturar, toda essa questão também, importante, frisar, infelizmente, né, já que a gente não consegue resolver o problema das enchentes, então, essas, né, esses setores públicos, deveriam, então, se deslocar para outras áreas da cidade, que não são afetadas pela chuva, para garantir o patrimônio público, porque é dinheiro todo ano que vai para o ralo, é seu dinheiro, é seu dinheiro que vai para o ralo, toda vez que tem que comprar um carro novo, toda vez que você tem que reestruturar, móveis, computador, tudo, é dinheiro que sai do seu imposto, do seu tributo, então é dinheiro público, então, é melhor para evitar essas, né, debandadas aí, de recursos públicos, que então leve essas instituições, esses órgãos, para outros lugares, né, bom dia, Beta Amorim, obrigado pela participação, agradeço pelo carinho, pela audiência, estamos juntos e misturados, né, até o Minha colocando aqui, quem ama o seu próximo, né, Deus abençoe sempre, né, é verdade. E a gente vai seguindo com a nossa programação, também no oferecimento da Empório, né, a gente falou aqui, quero agradecer também, mandar um forte abraço, né, para todos que estão nos acompanhando também, a todos do leve mercado, leve mais, para quem compara, pesquisa, compra, em Laranjeiras, na Avenida Pauliceia, número 461. Alô galera da Megatops, também forte abraço para vocês, mandar um abração para todos da GMB Multimarcas, você que quer comprar o seu carro, você que quer comprar com financiamento, você que quer comprar com a troca do seu veículo, preste atenção, você que quer deixar inconsignado, procure o lugar certo, aqui em Cagueiras, na Grande São Paulo, na região metropolitana, todo mundo vem atrás da GMB Multimarcas, porque é a melhor, Avenida Pauliceia 1003, em Laranjeiras, para você poder trocar seu carro, comprar o seu carro, o seu seminovo, com procedência, com garantia e com qualidade, vá lá procurar os melhores vendedores, toda a estrutura, toda a atenção, vai ser dada a você, pode procurar também, através do WhatsApp, que você entre em contato com a GMB Multimarcas, toda a galera lá está à disposição, para que você possa ter a oportunidade, de comprar o seu seminovo, tá bom? Informações, 988-5777-46, 988-5777-46, não faça negócio, antes de passar na GMB Multimarcas, a sua loja de seminovo. Olha, voltou as aulas em boa parte das escolas da rede privada, já essa semana, aqui na rede estadual, voltam a partir de hoje as aulas, mais de 3 milhões e meio de estudantes, e a rede municipal, a partir da próxima segunda-feira, então você que tem seu filho aí, matriculado na rede municipal, a programação, dá conta de que a partir da próxima segunda-feira, a nossa rede municipal também vai receber os nossos alunos aqui. Ontem, me chama a atenção, a Prefeitura de Caídas começou, a indeferir, gente, a educação, né, Secretaria de Educação, a indeferir vários pedidos, né, de transporte público para os alunos, a Prefeitura justifica que essas crianças não estão dentro, está fora do limite, né, regulamentado aí pela lei, pela Prefeitura, no que diz respeito ao transporte, só que a Prefeitura, de acordo com informações e alguns pais que a gente tem ouvido, e que está entrando em contato com a gente, está falando que a Prefeitura está fazendo em linha reta, né, a distância entre as casas desses alunos e a escola que eles estudam, só que eles não vão em linha reta, eles não passam por mata, por cima de casas, não, eles têm que dar a volta para poder chegar, e essa distância supera os dois KM, e a Prefeitura está indeferindo o pedido, quer dizer que esses pais e essas mães deverão levar por conta própria os alunos até as suas escolas, isso aí vai dar o que falar, já está dando, e olha, Prefeito, segura aí que a sua orelha vai ficar quente, de novo, né, deve ficar quente todos os dias, todas as horas, a orelha do Prefeito deve ser um pimentão, Betamorim, Tiago, eu acho, na minha opinião, não é a primeira vez, e vai continuar o povo sofrendo, não é a primeira e não vai ser a última, concorda, é o que eu falei aqui, e é o que também o nosso ouvinte internauta comentou aqui há pouco, né, deixa eu aqui pegar o nome dele, o André, né, foi o André que comentou, deixa eu ver aqui subir, não, foi o Júlio, né, não é em quatro anos, que, por exemplo, o Prefeito Lagoinha vai conseguir resolver os problemas de enchente, você concorda comigo? Ele entrou no ano passado, um problema muito grave na saúde pública, com essa pandemia, tal, recursos escassos, dívida, um monte de coisa, tudo bem, né, o orçamento da cidade também não favorece, é um orçamento muito curto, haja vista que se compromete por si só, com parte que é obrigação da Prefeitura destinar para a educação, para a saúde, pagamento de folha de salário de funcionário, só aí você já compromete aí, né, basicamente, 90% do orçamento, da cidade, ainda que você tenha recursos, do governo do estado, do governo federal, tal, mas vamos colocar aqui, trabalhar com 340 milhões, de orçamento para a cidade, de investimento mesmo, você tem muito pouco deste valor, para poder aplicar na cidade, e aí se você não vai atrás dos recursos, que vai ajudar bastante, que ajuda, e que faz toda a diferença, né, dos nobres parlamentares, dos deputados, senadores, governador, e o diabo a 4, as coisas não acontecem, se for depender quase que 100% dos recursos próprios municipal, o que que é o recurso próprio? É a arrecadação que a Prefeitura tem com IPTU, com ISS, com taxa de licença, etc, etc, então isso é recurso próprio, é dela, né, então só com esses recursos é muito próprio, diga ainda, vamos lá, frisar aqui que a Prefeitura, né, estendeu, pela terceira vez, se eu não me engano, a possibilidade de você renegociar suas dívidas, pagar com isenção de multijuros, em dívida ativa até agora, 28 de fevereiro, eu estou para ver uma cidade que consiga trabalhar, por tanto tempo assim, com refis, de acordo com economistas, né, com especialistas, é, não é saudável para o orçamento de uma cidade, você abrir mão, né, e você ofertar tantas possibilidades para inadimplentes, poderem pagar suas dívidas, tendo descontos de multijuros, até porque é desses recursos que você vive, que você sobrevive, e aqui, desde o ano passado, a Prefeitura, ela tem feito isso, prorrogado, 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 pelo visto, na história de Caíras, isso nunca aconteceu, ter tantas prorrogações, né, de, e possibilidades da pessoa pagar, né, o refis aqui na cidade, isso, é, é de muito difícil você ver acontecer em outras cidades, e aqui também, né, isso nunca aconteceu, três vezes, três adiamentos, três prorrogações, né, de prazos para que o contribuinte possa arcar com suas dívidas com o município, quer dizer que a Prefeitura, ela está atrás do dinheiro, que ela está precisando de dinheiro, ela está tirando para todo lado, e uma das, né, visões que a Prefeitura entende, é pegar o dinheiro da dívida ativa, é cobrar os devedores, porque é sempre assim, né, e quando você tem uma recessão grande econômica, né, e hoje pode ser anunciado aí, a inflação, né, batendo os dois, dois dígitos aí, vai ser anunciado agora de tarde, você vê as pessoas priorizar, priorizar o que? Conta de água, conta de luz e comida, as pessoas precisam comer, e, infelizmente, o imposto, acaba ficando em segundo lugar, quer dizer, se eu não pagar agora, vai para a dívida ativa, depois eu não vou perder minha casa, porque eu deixei de pagar o MPTU, ah, vai ter juros, aí a pessoa malandra, entre aspas, algumas, que se faz, às vezes tem condições, mas utiliza desses artifícios, dessas artimanhas, ah, mas depois lá eu sei que a prefeitura vai fazer o refis, né, é bem assim, aí eu vou lá, pago parcelado, né, a prefeitura vai isentar os juros mesmo, aí o dinheiro aqui eu vou usar em outras coisas, esse é o pensamento do mal pagador, esse é o pensamento daquela pessoa, que se utiliza de artimanhas, de benefícios oferecidos, como esse pela prefeitura, que raramente acontece em outras cidades, que tem uma outra visão, que tem já, inclusive, uma boa arrecadação, muito melhor do que a nossa, que eu já ouvi de especialistas, de economistas, de secretários de finanças, de outras cidades, que tem aqui na nossa região, por exemplo, orçamento de um bi, dois bi, que não é saudável para a saúde financeira de uma cidade, você trabalhar com refis, só para você ter uma ideia, é bom, ajuda em determinado momento, por exemplo, você pega numa administração, é, você fazer em um ano, ok, quatro anos, você fazer um ano ali, o refis, você contribui, agora todo ano, e não só todo ano, você prorrogar três, quatro vezes, e eu não digo nada, eu não vou me surpreender, se chegar no final do mês, a prefeitura prorrogar de novo, quer dizer, a gente vai passar 2022 prorrogando, as pessoas podendo pagar, né, com desconto, as suas dívidas, até 2020, até dezembro de 2020, quer dizer, e aquele bom pagador, como é que fica? Ele vai ver que não é benefício nenhum, ele pagar em dia o IPTU dele, lamentável, mas ele vai pensar dessa maneira. Falávamos da volta à aula, né, eu ia aqui agradecer, já indicar pra você também, que tá aí nos acompanhando, né, mandar um forte abraço, pra todos lá da papelaria Nova Geração, aviamentos e presentes, agora em novo endereço, na Guadalajara, número 279, no centro de Cagueiras, gente, cada coisa mais fofa, mais linda, a loja tá linda, 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 viu, parabéns Nova Geração, que loja linda, pra você que ainda não conhece, vou repetir, Rua Guadalajara, 279, no centro de Cagueiras, tudo que você precisa, lá tem mochilas, lá tem lancheiras, né, lá tem garrafinhas térmicas, tem todo o material que você possa imaginar, com relação, do que o seu filho, do que você precisa levar, pra escola, pra faculdade, tem mochilas, tem tudo que você imaginar, materiais, inclusive, que às vezes é difícil, né, porque às vezes o pessoal pede uns negócios aí, que eu vou falar pra você, viu, mas na nova geração tem, cores, modelos diferentes, peças exclusivas, que você não acha por aí, e com o menor preço, então vale a pena você conhecer, a papelaria nova geração, grandes novidades, qualidade, preço baixo, preço acessível, promoções, né, lá você vai encontrar em agendas, planers, cadernos, lápis, acessórios, além de, é claro, bordado, feito a máquina, diretamente ali na loja, xerox, impressão, encardenação, plastificação, e também emissão de boleto, precisou imprimir algum boleto, é só procurar a nova geração, que eles vão imprimir lá pra você, pagar quase nada, é barato, quase nada, é de graça, quase, dá pra você conhecer a nova geração, porque é bem pertinho, veio pro centro de Caieiras, às vezes você vai em outras, né, por nome, e acaba pagando mais caro, e às vezes não encontra aquilo que você tava procurando, então, não compra, vai lá, não custa, orçamento a gente tem que sempre fazer, né, mas vai ver quanto é o preço lá, depois você vai lá na nova geração, compara, eu falo sempre isso, tem que comparar, não dá pra rasgar dinheiro, compara, que você vai encontrar na nova geração, menor preço e qualidade, e peças exclusivas, fica aí a dica pra você. Agora, 11 horas 38 minutinhos, você acompanhando o nosso Manhã Show, ao vivo, pra todo o Brasil, e a gente segue com as principais informações do Brasil e do mundo, falávamos aqui da cidade de Mairiporã, olha, informação lá do, Expresso Urbano, né, a gente traz pra você a informação que, houve uma troca no transporte público de novo em Mairiporã, hein, olha a novela aí, mais um capítulo, podemos dizer assim, a novela do transporte público na cidade de Mairiporã, ganhou mais um capítulo no final do mês agora de janeiro, a Dinatur, quem lembra da Dinatur? A Dinatur era por muito tempo, né, ela fez aqui, o transporte, né, entre os alunos da rede municipal, estadual aqui da nossa cidade, com o convênio que a prefeitura tinha, entrou Lagoinha, cortou o convênio, né, e agora as crianças estão tendo que ir a pé, inclusive falei há pouco aqui, é, a Secretaria de Educação está cortando, está negando, né, porque agora todos os pais têm que oficializar, têm que pedir lá, é, e mostrar o interesse em ter o transporte, pra poder levar os seus filhos, e, pasme você, tive a informação ontem de pais, que foram notificados pela Secretaria de Educação, por meio de documento, de que foi negado o pedido do transporte, e não é um não, viu gente, é, vamos colocar assim, é uma boa parte, viu, dos nossos alunos da rede municipal, que está tendo indeferido o pedido, isso aí vai dar o que falar, mas voltando aqui pra Mariporã, a Dinatura, a empresa que tem sede em Cajamar, né, e já prestou serviços de transporte escolar aqui em Cagueiras, é a nova concessionária de serviço do transporte, é, lá no município de Mariporã, o contrato com a última empresa, aviação rosa, durou apenas seis meses, antes desta, esteve a VEM, aviação Eduardo Medeiros, né, a nova empresa, se nada acontecer, que a gente não pode cravar aqui, né, se nada acontecer, veja bem, quando da última troca, o prefeito Aladim, não esteve na rodoviária, para fiscalizar o funcionamento dos ônibus, tá, é, seguindo com essa informação, ao contrário do que aconteceu quando, é, da última troca, né, quem lembra, o prefeito acordou quatro horas da manhã, foi lá para a rodoviária, para acompanhar, porque é uma discussão que envolveu o judiciário, né, é, a empresa que perdeu, que teve ali, né, é, a prefeitura, tomando ali o direito, né, de poder administrar, entrou com recurso, ganhou, aí voltou, saiu, quer dizer, é um rolo tão grande lá com o transporte, e que a gente espera que não aconteça aqui em Caigueiras, e que diga-se de passagem, como é que está o transporte público aqui em Caigueiras, alguém sabe, alguém tem notícia, tem informação, ninguém fala nada, gente, vereador nem fala nada, sabe, cada um deixa, vai deixando a água rolar por debaixo da ponte, vamos ver o que vai acontecendo, já passou janeiro, vai entrar fevereiro, quando que a gente vai ter as informações sendo compartilhadas, e aquela empresa lá que cobrou da prefeitura, 195 mil reais para fazer o estudo, ninguém falou mais nada também, sabe, como ninguém falou mais nada também, do processo que tramita, né, nas instâncias superiores, com relação ao processo da empresa Acene, ninguém fala mais nada, sabe, as coisas vão sendo empurradas para debaixo do tapete, varridas para debaixo do tapete, para que você não tenha informação, para que você não tenha informação, mas não se engane, viu, a gente vai voltar com os nossos tribunais livres, às quarta-feiras, Samuel voltando de férias, enfim, né, que férias, hein, queria eu ter uma vida de marajá dessa, mas vai voltar de férias, e aí sim, a gente vai conseguir trazer e te atualizar, né, as informações pertinentes da nossa região, da nossa cidade, informações exclusivas, que só nós temos, é, as coisas chegam primeiro aqui, às vezes antes dela acontecer, a gente já sabe que vai acontecer, mas a gente vai compartilhar com você, Maria Isabel, obrigado pela participação, uma porcaria, está aqui a Maria Isabel falando, uma porcaria o transporte aqui, pois é, está uma porcaria mesmo, oi Mariana, um beijo para você também, bom dia, obrigado pela participação aqui no nosso Manhã Show. É a opinião da população, gente, é tão difícil ouvir o que a população tem para dizer, sabe, eu acho que mais do que o que a gente quer, tem que ser levado em consideração, o que a população quer, o que é bom para a população, é isso que tem que ser levado em consideração, mas a população aqui, ela é deixada de lado, o que a população quer e pensa, não faz o menor sentido, não faz a menor importância para os nossos gestores aqui da cidade de Caeiras, é o que temos, é de sentimento e de sensação. Teve um aumento do final do ano, da passagem, todo mundo já sabia, inclusive falei aqui com exclusividade, falei, vai ser R$ 5,00, se prepara que o aumento vai vir e vai ser R$ 5,00, anunciamos aqui, falamos para vocês, pois bem, a prefeitura foi e confirmou, o prefeito Lagoinha foi lá e assinou o decreto, autorizou a empresa aviação a aumentar a passagem para R$ 5,00. Algum vereador se manifestou, falou alguma coisa, eu sou contra o aumento, eu não vou aceitar, eu vou entrar com alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma manifestação aqui, vou chamar a população, sabe, ninguém falou nada. Você acha que eles estão defendendo o interesse da população? No mínimo, falei esses dias aqui, no mínimo, a prefeitura, o prefeito Lagoinha, deveria ter aguardado para tomar qualquer decisão, falar, por hora, não vai ter aumento nenhum, por hora, não vai autorizar aumento nenhum, no mínimo, ele deveria ter feito isso, vamos aguardar o trâmite do processo, da nova licitação acontecer, porque ali está sendo discutido toda essa questão de aumento, de valor de passagem, sabe, no mínimo, ele deveria ter batido no peito, e não autorizado, assim como foi feito em Cajamara. Isso seria uma atitude louvável e plausível, aí sim todo mundo ia bater palma para você, senhor prefeito. Você que tanto discursou na cidade, ser contra a empresa, contra o trabalho que essa empresa exerce aqui na nossa cidade, ao valor da passagem, você que tinha a caneta na mão, e você fez o quê? Assinou o documento, autorizou, nada disso, e fora disso, interessa para a população, quer dizer, cada um cava a sua própria cova, você está entendendo? Cada um cava, então, tudo isso que você faz, vai de encontro, não sei, algum interesse futuro, em reeleição, porque a população, ela está calejada, ela está cansada, e ela não é mais trouxa, sabe, mudou muito, aquilo que era praticado lá atrás, informação, que você só levava aquilo que você queria, acabou, hoje a população tem informação de forma real, ao vivo, simultânea, aconteceu, com um clique, as pessoas já estão sabendo, sabe, é muito difícil achar que a população, não vai tomar conhecimento, e levar em consideração, tudo isso que deixou de ser feito, e de promessas não cumpridas aqui na cidade, nas eleições, porque eu vou fazer questão, em época de eleição, vir aqui todos os dias, os nossos programas são todos gravados, e relembrar a população, de todo o trabalho e desserviço, que alguns vereadores aqui, não fizeram na nossa cidade, em especial na pandemia, sabe, um desserviço aqui dos nossos gestores, e por aí vai, transporte público, vamos manter a população, sabe, com a memória refrescada, pois é, todos eles vão estar com a memória em dia, para poder saber, que na hora que for lá votar, apertar o botãozinho lá, riscar o seu número, riscar o seu nome do mapa, aí eu quero ver, porque tem vereador aqui, que depende de, tem uns que não dependem, mas tem, uma boa parte que depende da política, que depende, né, do dinheirinho público, eu quero ver na hora que sair daqui, acabar, né, a mamata, acabar o dinheiro público, vai fazer o que, andar pelas ruas, né, e ser apontado por alguns, outros nem tanto, que vai andar pela rua, as pessoas não vão nem saber quem que é, e aquelas que saber, vai falar, tá vendo aquele vereadorzinho ali, aquele fulano ali, foi o pior vereador, da história da cidade de Caieiras, não fez nada, sabe, é isso que você quer ser lembrado, na cidade, como um vereador medíocre, um vereador pife, um vereador horrível, um vereador que não fez a menor diferença, teve a oportunidade, mas não fez, não fez porque, ficou aí babando o ovo, debaixo da saia dos outros, chama a responsabilidade para você, vá trabalhar, arregaça as mangas, as coisas vão acontecer naturalmente, o reconhecimento vem, você acha que você fica aí babando o ovo, de político, sabe, de prefeito, desse, daquele, você acha que vai te dar, sabe, a garantia de voto, está com medo de perder os seus cargos aí na prefeitura, está com medo de perder as suas regalias, é isso que você, é por isso que você, sabe, não sai de cima do muro, toma vergonha na cara, olha no espelho, acorda de manhã, olha para tua família, sabe, anda na cidade, olha para os munícipes, tenha honra, sabe, pela sua cidade, é isso que você precisa ter, discurso, e muitas vezes, pessoas que, de forma leviana até, falam em nome de Deus, sabe, impropriadamente, porque, fica toda hora falando que Deus, não sei o que, Deus, não sei o que, Deus, não sei o que, meu, quem profana e quem fala o nome de Deus em vão, também é castigado, viu, não ponha o nome de Deus no meio dessa sujeira, não, não fala em nome de Deus, não, quer enganar quem, quer enganar quem, todo mundo sabe, de onde veio, para onde vai, para onde está indo, o que está fazendo, o que, né, o que fez ali, todo mundo sabe, não vem pagar de bom samaritano, achando que, sabe, sou os, dos mais honestos, sabe, sou o honesto, sabe, aqui, paira a honestidade, ah, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, pelo amor de Deus, não tem aquele filme lá, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é mais ou menos por aí, sabe, tem muita sujeira, e não tem aquela musiquinha também lá, é, eu tenho aqui uma pasta lá, como é que fala lá, que diz lá, né, que segredos, né, que tem muitas coisas, pois é, sabe, a política, todo mundo tem um segredo, todo mundo tem coisas que querem esconder, que querem varrer, para debaixo do tapete, mas todo mundo sabe que tem, esse que é o pior, isso que é o pior, Antenor Amaral, bom dia, o Kiko não deixou o Lagoinha participar da coletiva do presidente, a opinião do nosso ouvinte aqui, brincadeiras à partes, ou até mesmo não, opinião mesmo, é o que as pessoas pensam e acham, e tem o direito de achar o que quiser, concorda comigo? vivemos numa democracia, independente se gosto ou não gosto, se falou bem ou se falou mal, não importa, o que a gente não pode, é, ofender, o que a gente não pode, né, é pegar o pessoal, mas o cargo público, a função pública, estão sujeitos a críticas e elogios, e as pessoas tem que ter o direito garantido, em poder expressar suas opiniões, aquilo que pensa, aquilo que acha, se está gostando, se não está gostando, o que, não importa, tem que ter o direito garantido, e respeitar, agora as pessoas às vezes comentam, está aqui, aí vem outro lá e já, quer descascar, aí quer ofender, quer xingar, quer criticar, como se só aquilo que ela acha, é a verdade, e ninguém tem a verdade, né, e ninguém tem a verdade, e muitas das vezes, né, na minha opinião, a associação, né, do atual prefeito, com o ex-prefeito, hoje a gente não vê muito, né, uma relação, assim, muito publicamente, podemos dizer assim, entre os dois, mas ficou marcado, e ficou registrado, isso aí, para tirar da cabeça das pessoas, meu amigo, é difícil, viu, é difícil, é difícil, o ex-prefeito que vai ser candidato, e tem grandes chances, viu, não pense em você não, porque querendo ou não, se você olhar hoje, é, eu costumo dizer que, há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, a cidade de Caieiras, até pelos francorroxenses, pelos moratenses, aqui na nossa região, todo mundo olhava, como Caieiras, como a princesinha, né, como a filhinha dos olhos azuis, todo mundo falava, Caieiras, nossa, Caieiras é impecável, Caieiras é a melhor cidade, né, para se viver, para morar, eu tenho ainda essa opinião, Caieiras é, sim, tudo isso, né, mas, a modo de vista, hoje, se você olhar, o crescimento, o desenvolvimento, a Franco da Rocha, Franco da Rocha, é uma cidade horrível, uma cidade feia, Francisco Morato, nem se fala, é muita gente que não sei o que lá, mas se você olhar hoje, a estrutura, né, se você olhar hoje, a cidade de Morato, a cidade de Franco da Rocha, são cidades lindas, são cidades que conseguiram, né, entrar no plumo, são cidades que conseguiram se, pelo menos a começar, como disse o nosso internauta, e ninguém faz nada em quatro anos, é uma demanda, né, e assim o nosso próprio prefeito aqui falou também, ele não vai conseguir, né, arrumar, é, certas coisas aqui, e tentar, é, fazer o que ele quer fazer em quatro anos, ele vai precisar de mais tempo, mas para ele conseguir mais tempo, ele tem que fazer, um bom trabalho, nesse tempo que ele está tendo, e aí que está a diferença, mas vamos lá, voltando no meu raciocínio aqui, Franco da Rocha, é, hoje, muitas pessoas falam, ah, mas, arrumou só o centro, sabe, muito, não é só arrumou só o centro, olha o tamanho, de Franco da Rocha, e olha a questão estrutural, geográfica, da cidade de Franco da Rocha, é, ainda pior que Caieiras, olha Morato, olha a situação dos bairros ao entorno, é difícil de você, é, incluir políticas públicas, né, do tamanho da demanda, que esses bairros, que a estrutura, né, necessita, e você não tem o recurso, então você tem que começar por etapa, e é com o tempo, que as coisas vão surgir, e vão acontecer, na região, então você tem que ter, esse entendimento também, nada acontece, da noite para o dia, seja aqui, ou em qualquer lugar, né, né, então a gente precisa ter, esse entendimento, aí você olha, pô, melhorou o centro, estação, mas isso aí depende, do que de gestor, tudo isso depende, de pessoas que vai atrás, de pessoas que conseguem, angariar recursos, fazer parcerias, público-privada, e, e ter um bom relacionamento, com o governo do estado, independente de partido, você tem que ter, saco roxo, né, tem que ter ali, um batom bacana, né, quando é mulher e tal, porque mulher hoje, né, já mostrou, que tem muito mais qualificação, do que muitos homens, né, tem muito mais preparo, do que muitos homens, então esse tabu, essa questão aí, já ficou para trás, hoje a gente tem, um comando, muito grande, não só nas prefeituras, mas como na assembleia, no senado, e até mesmo na presidência, que já tivemos uma mulher presidente, né, aí, o que você está pensando, é outra discussão, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, hoje, se você olhar Caieiras, Franco e Morato, Caieiras ficou para trás, não acompanhou o desenvolvimento, porque não soube aproveitar as oportunidades, né, não apareceu, aquilo que eu falei mais cedo, no começo do programa, quem não é visto, não é lembrado, e Caieiras, não está sendo vista, aos olhos do governo do estado, do governo federal, por que não é vista, porque não temos, não estamos tendo aqui, é, a gente não consegue ver, aqui por parte dos nossos gestores, vereadores e prefeito, um trabalho, voltado em captar, recursos, em planejar, elaborar projetos, e construir projetos, e boas políticas públicas, para poder bater na porta, lá do governo do estado, e no governo federal, lá na assembleia, lá no parlamento, em Brasília também, é assim que funciona, souberam, souberam, olha, correr atrás, né, a prefeita se segurou, em alguns deputados, que a levou, e que leva ela, a todo momento, para Brasília, lá para o governo do estado, e lá ela consegue verbas, é 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, assim como o Franco da Rocha, também conseguiu, muitos recursos, né, ao longo de todos esses anos, e que a gente aqui em Caieiras, conseguiu o que? De fato, de apoio do governo federal, ó, veja bem, aqui do lado do mar, que é onde enche bem, essa obra da Sabesp, que está parada aí, se não me engano, há 6, 7 anos já, olha o tanto de dinheiro público, que já foi colocado ali, e o governo do estado, não toma as providências necessárias, para resolver o problema, olha que ponto que chega, e a gente está aqui, cadê o governo municipal, para cobrar, né, se fosse em outro lugar, em outra cidade, essa obra já tinha terminado, gente, esse problema já tinha sido resolvido, mas aqui em Caieiras, as pessoas vão deixando, e vão deixando, e vão largando, e vão deixando as coisas fluírem naturalmente, acontecendo naturalmente, entra naquilo que eu falei também, né, de que por si só, independente de governo, quem esteja no governo, certas coisas, acontece, por quê? É uma máquina, é uma engrenagem, ela está rodando, sabe, ela está ali trabalhando, independente do prefeito, os IPTUs serão gerados, o dinheiro vai entrar, independente do prefeito, o governo federal, vai mandar a verba do Fundeb, para a educação, de acordo com a quantidade de alunos, que temos matriculados, o dinheiro está entrando, o serviço vai sendo executado, vai sendo, é uma, sabe, então, independe muitas das vezes, do gestor, é claro que se for um bom gestor, somado a tudo isso que acontece, mais a boa capacidade, a inteligência, né, a expertise, do camarada, as coisas vão ser melhor ainda, agora se a gente trabalhar com o menos, do menos, né, trabalhar com o básico do básico, a gente vai conseguir, né, sobreviver, não vou falar que não, a gente vai sobreviver, mas a gente não vai ter perspectiva de vida, de melhora, de qualidade de vida aqui na nossa região, na nossa cidade em especial, por falta de um bom gestor, então é isso que eu queria concluir, né, o meu raciocínio nesse sentido, no programa de hoje, para poder, deixar essa mensagem para você, temos que, nos ajudar, temos, temos que apoiar, a Câmara de Vereadores, temos, temos que apoiar o prefeito Lagoinha, temos, não só temos, como que devemos apoiar, porque é ele que vai, conseguir ou não, executar as boas ações na nossa cidade, só que, não basta só a nós apoiar, se eles não quiserem o apoio, no sentido de, e ouvir o que a população está pedindo, e correr atrás, eles tem que ir atrás, tem que ir atrás, como eu falei aqui no começo, e para quem perdeu, né, o vereador, e eu cobro aqui, todos os dias, ações como essa, né, é isso que a gente quer ver, é isso que, é o que é, é o que é isso, é o vereador ir buscar o recurso, e ontem o vereador Juninho foi, e trouxe, para Cagueiras, 350 mil reais, galera, que vai ficar à disposição do prefeito, para poder atuar em algumas ações, foi atrás também, né, de um caminhão pipa também, é isso que a gente quer ver, bater na porta, não custa nada, vai ouvir o que, um não, um não a gente já tem, mas e se a gente ouvir um sim, olha que legal, vai ajudar o prefeito, pensa na ajuda, quer ajudar o prefeito, vai buscar recurso, vai buscar emenda, vai buscar parceria, você vai ajudar o prefeito, muito mais do que pedir para ele, é capinar, isso aí ele já sabe, o que tem que fazer, a equipe de obras, tem muitos profissionais lá, muito bem qualificados, em sua maioria, né, que trabalha para caramba, e já sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que capinar, sabe o que tem que limpar, sabe onde tem que, sabe, colocar a equipe, não precisa do vereador, não é só do vereador, a prefeitura por si só, ela tem o controle de tudo isso, o vereador tem que se dispor do seu tempo, para ir para a rua, meter uma bota, sabe, uma capa de chuva, e ajudar as famílias, né, cadê o berruga aqui, o terreno dele lá, que encheu de água, não no terreno, mas por debaixo do terreno dele, inundando a casa da dona Maria lá, foi lá atrás, foi resolver lá, é o vereador, é o terreno dele, você está entendendo? falamos no programa lá, mostramos na filmagem, na reportagem, se manifestou, foi lá resolver, atendeu a dona Maria, vamos voltar lá para ver se atendeu, sabe, então tem coisas aí gente, que eu vou falar para você, viu, olha, na verdade é melhor nem falar, é melhor nem falar, gente, eu vou me despedir do programa de hoje, quero aqui, enaltecer os nossos parceiros, continue acompanhando o programa, a programação da rádio local, pelo aplicativo da rádio, se você não fez ainda um download hoje, faz lá, baixa lá, é gratuito, é levinho, você vai ter toda a nossa programação aí, na palma da sua mão, num clique, acompanhe todas as notícias da cidade, todos os nossos programas, não deixe de participar. Vale aqui ressaltar que amanhã tem o nosso podcast, é Rede Atena, Pitaco de Mulheres, já deu seu pitaco ou não? Acompanhe tudo isso ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui pela rádio Local Web, apresentação da Carol Rebello, amanhã estaremos recebendo aqui, uma ilustre convidada, olha que legal, sabe quem vai vir aqui amanhã? Olha, deixa eu pegar aqui certinho, a Larissa Marim, ela que é fonodióloga, especialista em voz, atendimento para cantores, palestrantes, e profissionais da voz, olare, dá para cuidar da voz do Tiagão aqui ou não? Hã? Estou precisando, viu? Não é fácil falar duas horas aqui direto não, hein? Mas um beijo para você, seja bem-vindo à Rádio Local Web, amanhã vai ser, tenho certeza, um programaço com a apresentação da Carol, tá bom? Não perca, transmissão Facebook, canal do YouTube, terminando aqui o nosso programa, alô Valdirzão, um abraço para você. Ele deixou uma mensagem aqui, só estou vendo agora Valdir, desculpa, olha, quem está acompanhando a rádio hoje, e comparecer lá na loja, entre hoje e amanhã, dia 3, vai ganhar 10% de desconto nas compras, se puder, é, pois é, vai lá você que está aí acompanhando a Rádio Local Web, 10% de desconto, você que está ouvindo a rádio agora, compartilha aí, manda lá no grupo, você que sabe que aquela, hã? aquela parceira lá, aquele amigão lá, gosta de um bom vinho, um bom destilado, para a família, no grupo de WhatsApp, manda lá, fala assim, na Empório do Vinhos do Sul, lá em Laranjeiras, na Rua João Massaia, número 27, quem for até a loja, vai ter 10% de desconto, nas compras de qualquer produto, informando que está ouvindo aqui a Rádio Local Web, que ouviu na Rádio Local Web, 10%, não é pouca coisa, hein? já é barato os produtos lá, muita qualidade, né? Sempre excelência nos produtos, e com o menor preço, e garantindo 10%, não é para qualquer um não, viu? Valdir, parabéns pela iniciativa aí, parabéns pela loja que está linda, viu? E pelos produtos, muita qualidade, Empório Vinhos do Sul, a sua loja de vinhos e destilados, meio de um, agora sim, eu vou embora, amanhã às 10 da manhã, voltamos com a nossa programação, um beijo no coração, se cuidem, use máscara, atenção ao calendário vacinal, para você que ainda não tomou a segunda dose, se já passou o período, né? Dos quatro meses aí, você pode estar tomando a dose de reforço também, então é importante você se manter atualizado, tá bom? Beijo no coração de todos, foi um prazer estar com vocês nesta manhã, e a qualquer momento, nas nossas redes sociais, a cobertura completa, né? Sobre essa trágica, tragédia em Franco da Rocha, a gente vai mantendo vocês todos atualizados lá pelo Instagram e Facebook, tchau gente, obrigado pelo carinho, e pela forte audiência de todos vocês, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Rádio Local, o beijo, tudo o que você quer ouvir, toda a carreira e se escuta, tudo o que você quer ouvir, toda a carreira e se escuta, Rádio Local, o beijo, Olá, eu sou o enfermeiro Alexandre Della Berta, gestor da Vigilância Epidemiológica de Caieiras, e hoje, vim aqui, para falar com vocês, um pouco sobre os testes rápidos. O RT-PCR, que é aquele, que é enviado, ao Instituto Adolfo Lutz, e que o resultado, demora em torno de 5 dias, e o famoso, teste rápido de antígeno, que o resultado, fica pronto em 15 minutos. Quando fazer o teste, vão testar todo mundo? É importante lembrar também, que tem um tempo, até que o vírus se instale, e comece a se reproduzir. Então, fazer o teste, neste período, terá um resultado falso negativo. Por isso, só testamos pacientes, com sintomas, e dentro do prazo correto. Tive contato com pessoas, que falaram que estão com Covid. E agora? Fique tranquila, aguarde para ver a evolução do quadro. Utilize máscaras, evite aglomerações, e em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde. Quais os locais que deve procurar? Em caso de sintomas fortes, procure a nossa unidade lista, ou pronto-socorro de laranjeiras. A boa notícia, é que mesmo com o aumento, do número de casos, não houve aumento significativo, nos casos graves, em internações. Caieiras tem hoje 92% das pessoas vacinadas, com a primeira dose, 87% com a segunda, e 38% com a dose de reforço. Pessoal, vacinas, salvam vidas. É só ver a curva da pandemia, nos dados sobre internações, óbitos, antes e depois da vacinação. Agora é a vez das crianças, tragam seus filhos, vamos juntos vencer, esse inimigo invisível. Vacina Caieiras!